e está no ar mais um perdidos no play eu sou Ramon e hoje vou me perder daqui do mundo do cão com os autores de Belregarde Jefferson e aí Jeff beleza olá olá belezinha saudações vamo que vamo bora e o outro autor Rafa Araújo e aí xará beleza sempre bom pessoal tudo bom obrigado por sarem presentes vamos tocar uma ideia hoje bora uma honra ter vocês por aqui e fechando nosso trio de Rafael hoje aqui na nas trilhas são três contra um outro nome aqui Rafael Balbi aí Balbi tranquilo terceiro Rafael aqui essa trindade metafísica do R eu acho eu acho ridículo eu acho ridículo o nome do Ramon ser Rafael só queria dizer isso mas vai lá o Jeff só foi mais um que se surpreendeu hoje quando eu passei o Skype para ele mas por que que nome é esse não cara eu fiquei surpreso eu também não sabia mas fiquei calado né eu também não percebi mas eu fiquei quieto fiz de conta que não era aí ele veio me explicar ah é porque junto mas não tenta justificar meu irmão tá uma merda já fez isso mesmo o meu nome também não é Rafael Balbi é Felipe mas aí são de 500 nossa é mentira é mentira é verdade é o nome dele é Felipe de Lom aí ele quis mudar de ramo aí ele botou Rafael Balbi aí ele comeu engoliu o outro Felipe de Lom e mudou de ramo antes da gente entrar no nosso episódio vamos rápido passar os recados dos nossos parceiros é um deles é obviamente a gente tá aqui da New Order Editora eles estão com o financiamento coletivo do Belregard lá no catarse.me barra Belregard é junto com a galera do do Lampião então se você vai assistir a gente aqui agora vai conhecer o projeto e vai estar com vontade de apoiar o link é esse que vai deixar também aqui embaixo no vídeo do YouTube que vai sair antes da campanha terminar e espero que vocês curtam esse programa que nem a gente curtiu fazer na pauta e batendo papo aqui no esquenta para quem chegou mais cedo é a galera já tá animada então é basicamente isso daí tem também uma notícia da Retro Punk né Balbi é não eu ia falar sobre sobre ainda sobre a New Order que na verdade é um selo chamado The Last Order que tá estreando com o Belregard que é um selo para jogos mais independentes jogos inclusive brasileiros não sei ainda o escopo mas é um novo selo da New Order e que eles estão estreando agora com o Belregard isso aí para mim é um marco cara eles já estão abrindo uma outra frente então já mostra o tamanho que a editora tá alcançando no mercado mais uma coisinha da New Order é o Anésio pediu para avisar que né para fazer essa movimentação legal aí do Belregard do Last Order e tal que quem apoiar Belregard né isso aí independente do momento e tal é vai conseguir vai ter lá um nívelzinho de apoio especial no próximo lançamento da New Order que eu acho que todo mundo já sabe qual é que é aí né que até certo nível conversa bastante inclusive teremos material né Cthulhu Belregard misturado ao longo do processo verdade aí o recado e o convite para a galona quem apoiou pode pedir lá chorar depois reclama né usa aquele mote nosso antigo pergunta para o Anésio pergunta para o Anésio isso aí é o próximo anúncio da New Order chamado de Cthulhu os caras anunciaram em primeira mão lá no velho crânio olha o jabá aí Tiago Jonata Gabriel depois ser mole a minha mão tô avisando que em primeira mão notícia foi dada lá na galera do velho crânio e outro sistemaço também jogão muito bom vai chegar para a New Order que tá montando um catálogo de respeito né cara a New Order tá sem vista com as propriedades intelectuais dela tá tenso engenharizam todos meus sonhos aí o jogo com Belregard agora pronto aí fechou aí fechou aí fechou chave de ouro e para terminar nossos recados dos nossos queridos parceiros a Retropunk vai lançar o Lankmar para Savage World que esse eu tô pilhadaço também me amarra em Lankmar na cidade dos ladrões é outro livro muito bacana muito maneiro ele vai começar é dia 13 dia 13 agora de novembro você tá assistindo isso no YouTube já passou você provavelmente se deu mal porque tem vantagem para quem compra no primeiro dia e fica ligado dia 13 de novembro já cola lá no no financiamento do da Retropunk vai ter um desconto bom para o primeiro dia e para uma semana também quem entrar na primeira semana vão ter uns diferenciais depois a gente vai divulgar o link certinho quando entrar no ar mas já fique esperto galera para gente começar é obviamente que a gente vai pelo começo como é que surgiu a ideia do Belregard e eu vou perguntar isso sendo cara quando comecei perdido no play lá finalzinho 2013 começo de 2014 a gente começou aí nos eventos de RPG aqui no Rio de Janeiro e já tava o Jeff lá com o Belregard play testando vendo mesa e a gente tá agora no final de 2017 como é que foi isso Jeff conta um pouquinho pra gente do começo marco zero do Belregard é então e aí eu acho que pega 2010 né quando começa a surgir a ideia mesmo porque eu tinha né com a minha galera aqui em Saquarema no Rio do interior do Rio né a gente jogava Ravenloft né de pra D&D e tal campanha longa uns cinco anos jogando aquela porra e aí acabou né com aquele ápice maravilhoso na época pô foi assim a maior campanha que eu já tinha narrado na vida e aí acabou o jogo aí eu fiquei meio que órfão né o porra que que eu vou jogar agora que vai me dar aquele gostinho sombrio né que eu gostava muito no Ravenloft mas que eu onde eu não preciso jogar D&D porque tinha se tornado um problema para mim depois de passar cinco anos narrando aquela porra né e era terceira edição então a carga né de material livro e porra né aí eu já tava assim qualquer né outra coisa e porra 2010 se a gente for fazer uma retrospectiva aí a cena aqui no Brasil ainda não tava a loucura que tá hoje com certeza não existia a loucura que tá hoje né aí eu comecei a a rabiscar as ideias né as minhas primeiras influências para o Belregard foram exatamente essas né o Ravenloft por exemplo curiosamente Carameicos foi uma grande influência do Belregard pra mim porque o Carameicos tem uma parada fantástica que é o livro ele 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 tem toda uma uma harmonia né em game você tem uma arte no Carameicos ele assume que aquela arte tá no mundo ela não é um livro um desenho que alguém fez e colocou lá não tem uma legenda pintura de fulano de tal feita por não sei quem no ano tal e é uma coisa que a gente trouxe para o Belregard isso daí né essa coisa do in game de sempre tá martelando para o cara e pô Ravenloft também tem isso quando a gente fala sobre os Gazetir né que chegaram a sair só em inglês pela Sword and Sorcery que pô são suplementos assim fantásticos que é uma grande influência para a gente nesse sentido de você construir uma 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 ambientação toda amarradinha em game né é o próprio Cthulhu Dark Ages que eu tava começando a conhecer né o próprio chamado na época tal também me influenciou muito para essa coisa do 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 horror diferenciado né porque eu queria fazer um pouco essa essa uma coisa não exatamente diferente né mas sair um pouco do que eu tinha conseguido com o próprio Ravenloft porque eu queria começar de novo numa coisa daquele sentido mas sem precisar ficar agarrado em questões de fantasia medieval tradicional eu não quero aturar um elfo e um anão mais sabe qual é sim sim falando ali nesse escopo da criação do jogo porque no fim das quantas isso é até uma ideia que eu já troquei com o Balbo lá em vários grupos por aí já que chega um ponto que a fantasia ela me incomoda quando o seu anão é simplesmente um humano rude que mora na montanha e o seu elfo é um humano suave que mora na floresta sabe é isso eles são só isso não eles não são inumanos sacou então aí pô pra que que eu tenho então então eu prefiro fazer um um povo que é rude e mora na montanha acho que vai enriquecer mais o meu cenário do que eu criar uma puta raça e bá e tal não sei o que quando no fim das quantas é só para o cara botar um temperinho diferente no humano dele né é um outro flavor de humano isso e uma coisa que influenciou muito nessa época que era uma parada que estava estourando no Brasil mais ou menos aí em 2011 2012 que foi um motivo que eu conheci o rafão era esse essa coisinha bonita aqui vou até pegar aqui que tá tá fácil chaproca rafão durante anos tocou o reduto do bucaneiro lá né rafão até hoje até hoje nós brinca ali que é capitão sempre é capitão nós só não tem alto mar mas até porque a gente lança mais um lança mais um livro que da da jambu agora que vai com o nosso celular todas as vezes é o é o reduto que toma conta dos lançamentos da jambu hoje praticamente ah bacana isso aí também aí é o o o reduto do bucaneiro vamos dizer assim deixou de fazer pirataria e ganhou uma carta de corso né vamos vamos né vamos viramos é e e aí por aí o reino de ferro faz isso muito bem ele te dá uma gama enorme de etnias para você usar ele te dá tanta etnia que você olha para o reino de ferro nessa versão de 20 e fala caralho para que que tem alfianão aqui não precisa sacou o jogo já é rico o suficiente só lembrando que as raças raças não humanas aí realmente elas são não humanas mesmo quando você tanto que eles lançaram outro jogo agora para você jogar com as raças não humanas porque eles viram que é realmente outro jogo se eu não é aquele grupo misto sabe em reinos de ferro ele não funciona bem ele soa assim tem que ter uma justificativa muito foda para botar esses caras juntos aí então não vamos botar porque né não tem pra que então foi muito misturando essas influências aí e nessa vontade de jogar uma parada sombria medieval onde eu poderia criar porque por exemplo é guerra dos tronos chegou a me cantar uma época eu porra de repente guerra dos tronos é uma parada para eu jogar mas eventualmente a coisa canônica pesadona e tal me desestimulou e aí por esses caminhos né você vai eventualmente acaba criando né uma coisa natural para qualquer jogador de rpg chega um ponto você cria né mesmo às vezes no começo a primeira só fazendo uma ressalva que o berlegaard começou a ser escrito muito antes pelo menos eu de conhecer a gente sonhar em seriado game of thrones né quando a gente está falando realmente 2011 tanto que quando eu li o primeiro livro de game of thrones eu eu desisti eu parei com o berlegaard que eu falei caralho é muito parecido tem muita coisa assim meio semelhante é lá essa porra para lá né aí chegou um ponto que pesquisando guerra dos tronos eu falei pô mas o que eu quero fazer não dá para fazer lá então eu vou continuar sacou aí a gente continua mesmo assim porque ele né se distanciou porque que eu falo que ele é desaparecido por conta dessa coisa de briga entre casas famílias nobres e tal se medievalismo mais né é pé no chão vamos dizer assim é uma coisa diga você falou bastante dessa coisa de das raças por exemplo que tendem ao humano com o tempo da com essa pasteurização da fantasia medieval clássica né que virou acabou virando uma coisa só um bolo só e sim mas de forma geral olhando o mercado você falou de outras influências tal mas e e o que que o que que se sentia falta em outros cenários assim que que se sentia falta dos outros jogos que você falava que você viu um espaço ali que você falou porra isso aqui não abordaram isso aqui é uma parada que vai ser minha casa isso aqui vai ser minha proposta mais perfeito então que eu falei antes o cara meicos me deu muito do que eu queria que era esse medievalismo mais levado a sério vamos dizer assim que em cara meicos você tem toda essa questão é um que os outros reinos não reconhecem sabe esse tipo de problema eu acho muito interessante e na maior parte dos cenários de fantasia isso acaba sendo deixado de lado porque o que vale é o herói é o cavaleiro que vai montar ali pegar sua armadura sua espada e seu escudo e vai resolver o problema né então isso acaba perdendo então é e essa essa eu acho que a criação do bodyguard também vai muito do cenário de rpg que a gente vivia porque eu não tinha nenhuma outra caixinha pronta muito bem definida para pegar um jogo mais realista e medieval a não ser que eu fosse fazer mudanças fazer alterações conhecer coisas de fora que não era minha realidade na época então eu fui muito por esse caminho para poder criar uma coisa que me agradava no sentido de que de ser um jogo verossímil no sentido da mortalidade dos personagens coisa e tal de ter esse medievalismo mais puxado para o real e quando eu falo puxado para o real é na questão social né na questão do da escada de você dar valor a casas nobres a classes sociais a ocupações a trabalhos e tal é sem repetir coisas que não precisa repetir em fantasia medieval né que é um outro ponto a gente deixa isso pode falar mais à frente é e aí é mais isso né mas a minha o que eu vi é o que tinha várias coisas que eu gostava em vários jogos mas nenhum que tava juntando tudo lá é o que é legal de falar disso assim sabe pessoal que é o seguinte quando eu entrei no projeto em 2011 é existia já um escopo de desenvolvimento do mundo jefferson já tava com ele né e já tinha ideia sobre várias coisas mas é eu posso dizer assim se existe dois pilares que foram bem muito bem muito bem feitos assim quando a gente trabalha em sincronia é que jefferson pensou em um mundo na parte histórica e na grande regência e aí eu lembro que eu cheguei no momento de a gente falou diretamente sobre a sobrenaturalidade isso aí eu mesmo não tinha noção como é que vai ser o sobrenatural desse mundo por aí nasceu o conceito dos arautos aí nasceu o conceito do despertar das três marcas e eu tive referências que Mago Ascensão certo Marcos dos feitos cedos um jogo da Daimon que pouquíssima gente conhece muito bom que fala sobre filosofia oriental chama Maitre serviu muito de referência para mim e principalmente Aparição Limbo e Prometeen de Crater porque esses dois jogos o Rafe de Oblivion ele fala que eles deram fim a linha do Rafe porque ele tinha um fim muito trágico ele era muito fatalista e muita gente não se dava bem em jogar uma campanha de anos e terminar em um fim muito trágico e o Prometeen ele tem aquela a mácula do Prometeano né que é parecido com o Frankenstein todo mundo odeia o Frankenstein sem mesmo sem saber o porquê e nós queria eu eu isso foi muito claro dentro dos Arautos então nós nós pensamos em um jogo você tem como jogar bodyguard no seu mundo autarca no seu mundo humano preocupado com rixas de corte mas existe um subjogo dentro do jogo que são os Arautos que são as pessoas que descobriram a verdade por trás da coisa e se desperta tipo Matrix da vida só que a diferença do Matrix que o Neo ganha um monte de poderes no jogo você descobre a verdade você começa a ter repúdio da sua esposa porque ela mente repúdio dos seus pais porque veneram falsos deuses repulsa do seu do seu patrão que só nega imposto e chega um momento que você sai de perto dele e eu me lembro que a referência para mim que sempre foi muito clara foi com algumas personalidades da judaico-pristã como José do Egito e sabe tipo os caras eram extremamente puros e de repente do nada acusavam ele daqui a pouco apedrejava o cara e antes que o cara pudesse ser julgado já tava morto já tá já era não tinha jeito né já já aconteceu então a gente deixa isso bem claro dentro do jogo na história dos puros que são os humanos que caminharam ao lado do único quando ele veio à terra dentro da sua história que todos eles morreram desse jeito de forma extremamente trágica eles são falhos eles são pecaminosos eles são eles são adultos eles são arrogantes eles são o que nós queríamos que eu acho que de certo modo reflete muito talvez experiência que nós tivemos religiosos ou influência sabe nossa vida mesmo sim sim e demonstrou que os puros ou o próprio Deus o nosso mundo ele é certo o próprio Deus ele tinha um grande plano ele tinha um plano gigantesco e o plano dele fracassou certo e é legal porque o cara que escreve o livro de Bernegade ele fala assim Deus age como um tolo e o bispo risco e fala isso aqui isso aqui é blasfêmia porque nós é uma coisa que é muito clara dentro do livro de Bernegade é as versões que vão sendo remontadas são manipuladas pelas organizações humanas sim sim o livro não é mais original né ele é isso o livro é cheio de rascunhos ele não é a versão final ele serve isso serve para o narrador não ficar meu Deus isso aqui eu tenho que seguir isso daqui não alguém escreveu cara alguém escreveu alguém errou alguém né errou de propósito e por aí vai isso legal cara o Pedro Medeiros aqui perguntou o Jefferson tua formação influenciou na escolha de desenvolver uma parada medieval ou foi mais por gosto mesmo e eu queria botar uma outra pergunta junto com essa é vocês estão falando muito da coisa da 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 corte do do cara que é de alguma organização do cara que agora como é que é o homem pequeno né porque o me parece também até o que eu joguei o Bernegade ele tem um pouco essa pegada do homem pequeno né o homem mais insignificante não necessariamente o cara que tem um uma corte para para reger alguma coisa assim como é que essa coisa do homem pequeno também que é muito relevante naquela naquele medievo é é eu só não vou me entrar muito nela também se não te pede na na parte do do jogo pede na parte é e tá aqui não vai pede deixa o rapaz concluir a parada dele não ia falar sobre essa questão do eu ia falar para o Jefferson falar a primeira parte a segunda parte sobre essa questão do homem pequeno nós temos realmente essa ideia de crer que é no micro que as coisas acontecem não são nas grandes brigas de corte que dividem reinos vamos falar sobre o cara da latrina que matou seu irmão mais velho para conseguir um cavalo para roubar um cavalo para ter a filha do cara que é o açougueiro que mora numa vila e que matou o irmão por causa de duas moedas de ouro mostrar que as pessoas são pecaminosas ali nas entranhas sabe nas bordas e é isso que a especializou pensa no pequeno tanto é que no modelo de jogo que a gente tem de modelo rápido se chama a vila onde nós tentamos povoar a vila com pecados de pessoas próximas do seu vizinho por que que você odeia seu vizinho Ramon Rafael por que que a vizinha matou o cara sacou tipo o que que essa vizinha te fez a gente tenta povoar as pessoas para mostrar que todo mundo cara é uma coisa está escrita no livro a sombra a sombra vive na lacuna deixada pela mentira então todos são mentirosos e a sombra reside em todos vamos combinar né quem quem nunca mentiu na vida aí né todo mundo tá sujo meu irmão sim para o bem ou para o mal você mente e a sombra não quer saber disso ela só quer que você dê o espacinho para ela ela vai ficar quietinha talvez ela fale alguma coisa enquanto você dorme mas fica tranquilo que são apenas mentiras que você quer ouvir tá tudo bem então Ramon tipo basicamente a gente dividiu existem três classes sociais os que oram os que lutam os que trabalham é bem medievalzão mesmo né medievalzão então em geral nós somos os que trabalham mas é a gente tenta misturar então a gente fez com que o jogo se tornasse low você pode fazer com que ele se torne lá em cima tranquilamente mas independente de tá lá em cima ou tá lá embaixo isso isso é curioso também porque só para não perder a pergunta do pedro fala logo dela assim óbvio aí assim se ser historiador me inspirou a fazer um jogo é meio aquela pergunta que nasceu primeiro ovo a galinha sabe porque tipo eu já jogava rpg já gostava de idade média antes de fazer história mas será que eu fiz história porque já tinha essa afinidade com antiguidades não sei né provavelmente para querer trazer uma carga pé no chão sim sem dúvida que a minha formação me ajudou tanto que minhas referências estão aqui em cima é porra é legoff né os caras historiadores mesmo né mark block tal é historiadores mesmo que eu bebi para poder fazer pelo menos o o ensejo inicial do jogo né sem sombra de dúvidas é mais alguma coisa que eu esqueci não acho que é isso agora é você o como vocês estavam falando né o rafão comentou do das contribuições que ele deu para o belregard e tal quando ele entrou mas quando é que foi a entrada realmente tipo entrou o rafão no projeto aí depois veio a galera do lampião como é que foi tomando esse corpo aí a história é longa então história é longa vamos lá tentar falar aí lá para 2011 até antes se pudesse papo de 2010 ainda porque daí pô por aí eu tinha um blogzinho chamado aliança é porque eu criei esse blog para poder postar material de vikings guerreiros do norte da conclave muito bom por sinal foi uma galera que me abriu espaço para escrever em rpg tem tem publicações de vikings tem coisa minha dentro né de rpg de literatura e tal foi a primeira galera com quem eu trabalhei só eternamente grato a eles por isso né abração inclusive para vocês aí é e aí eu tinha criado esse blog para postar as invenções de vikings que eu fazia ainda na época e aí porra começou a surgir essa ideia de criar um jogo e aí eu comecei a postar lá também nesse inteirinho eu já conheci o rafão do reduto só que a gente trocava aquela ideia de porra vou fazer um jogo de reino de ferro aqui me passa material tal naquele invento o rafão inventava muita coisa doideira com reino de ferro naquela época tipo como será que é o cara será que tem mergulho será que tem mergulhador em reino de ferro a gente ia lá o rafão estudar a história do escafandro e fazer uma puta postagem com a regra do escafandro para reino de ferro sacou é isso aí é isso aí e aí eu pegava muito essas ideias com ele tal e aí ele leu a parada do belregard no blog começou a acompanhar e a gente foi trocando a ideia foi trocando a ideia foi trocando a ideia até que a gente oficializou não pô achei maneiro e tal essa parada a gente a gente é fez todo o processo né da união e tal e aí fez aí começou só eu e ele a trabalhar mas aquilo vamos tocando vamos tocando vamos tocando chegamos a criar um sistema na época diferentão que hoje em dia foi até revivido chegamos a ter várias várias experimentações abração inclusive para o pablo né cara que era o loucão que acompanhava gente nessa época né era o cara que porra comprava as ideias ajudava a criar doideira com as regras e tal e aí posteriormente o papo do lampião mesmo o lampião tem o que tem dois anos é de dois anos acontece que a gente sempre teve ideia do seguinte falou assim jefe belregard não vai ser nosso último jogo vamos criar um selo só nós dois agora vai ser o que usar altos beleza show de bola e tal nesse meio tempo eu escrevi outros jogos eu comecei a escrever jogos vinde de repente o Jorge usa um jogo índio meu para fazer parte de um projeto social eu comecei a ter contato com o Jorge o Jorge ficou próximo a gente se uniu o Alisson então por um tempo mas devido o filho dele não pôde ficar por mais tempo resumidamente nasceu o lampião como estúdio de criação de jogos e o Jorge se aproximou da gente também porque ele também era fã do belregard nem sabia quem era o jefe então foi uma sincronia uma sinergia muito única assim não ia falar assim quando o lampião nasceu o belregard já tava nele por exemplo há muitos anos há muitos anos na verdade o lampião nasceu como o principal filho do lampião sendo belregard pra nós o nosso filho primordial tanto que logo que o Jorge entrou a gente abriu pra ele falou dá uma olhada aí cara ver o que que você acha e tal e aí porra né tem muitos capítulos do belregard que eu até falo principalmente a última parte foi escrito a seis mãos sacou que é no teclado né então conta as duas foi escrita seis mãos ali porque o Jorge deu sugestões ajudou principalmente a parte narrativa que pra mim é um dos melhores capítulos do livro que junta as nossas três cabeças ali pra pensar o como é esse jogo o que que esse jogo tem que passar pra quem tá jogando ele e assim modéstia a parte ficou ficou uma porra não só pra falar porque tipo assim tipo eu não eu não eu não consigo escrever tão coeso quanto alguns deles às vezes eu penso mais rápido que eu escrevo então eu falo tipo três frases fala jefferson tá 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 aí anoto lá não é que vai ver o jefferson da corpo e não é que vai ver o jorge revisou e deixou aquilo mais né mais digerível porque se deixar por nós tem porra pra cacete tá ligado aí eu deixo no gírio o jefferson põe o porra e o jorge termina ali a parte ele vem com a ligagem rebuscada né ele tira o coloquial tira o palavrão hashtag jorge te dá porra ele bota o traquinas no lugar do porra é jorge eu é isso cara gosto demais desses moleques tá louco e já que a gente tá muito na pilha de falar do jogo né de destrinchar eles todos vamos vamos falar dele assim eu por exemplo quando eu vi falar do sobre o belregard pela primeira vez é foi quando eu conversei com o pedro borges não foi numa encruzilhada não né não não foi não não nem eu vi nenhum cachorro falando então graças a Deus o pedro borges quando a gente fez a entrevista sobre o crônicas rpg ele falou ó pô vai sair um cenário de campanha que é o belregard do jefferson muito legal então pra mim ele viria como um cenário de campanha mas agora a gente vendo por exemplo no pensamento coletivo ele é um jogo fechado eu posso comprar um stand alone eu posso comprar só o crônica só o belregard que vai ter o sistema de regras ali isso foi uma mudança no meio do caminho como é que vocês chegaram nessa ideia e aí vamos partindo dessa dessa pergunta eu vou te perguntar por que as regras do crônicas só pra falar rapidinho o jefferson vai explicar isso porque ele tem muito mais envolvimento com o pedro conheço o pedro pessoalmente mas só pra que fique claro eu tive contato com o pedro com o avalon d20 foi o meu primeiro livro foi o meu primeiro material de d20 crônica de avalon que pra mim ainda é um dos melhores materiais de d20 que eu já li ele destrinte, destrói o d20, remonta o d20, explica o cenário, livrinho pequenininho a única forma possível de jogar d20 a única forma possível de se jogar d20 sem passar raiva então Pedro pra nós sempre surgiu como uma referência e como o belregard ele ficou por muito tempo sem sistema a gente chegou um tempo a cogitar que ele seria para o clavius o antigo sistema é porque eu era, antigamente eu era aquele cara do sistema não importa hoje em dia, envolvido em criação de jogos eu já mudei a sua opinião mas na época eu era o cara que foda-se eu vou criar uma historinha e joga onde tu quiser jogar a tua historinha eu cheguei a narrar o belregard pra storyteller pra uns amigos meus aqui mesmo da cidade porque me respondia era mortal e criação livre de personagem que é duas coisas que eu sou encroado até hoje num sistema que tem classe eu já fico meio coçando eu já fico meio nervoso mas eu jogo, não tem problema é só preferência minha, coisa particular aí pô, eu tinha essa mentalidade hoje em dia não hoje em dia eu já sou mais desse cara vamos fazer uma parada específica pra conversar diretamente já sou mais alinhado aí então acho que de certo modo a gente sempre esteve próximo do Pedro direto ou indiretamente ele foi influência né ele foi influência desde o D20 então a gente chegou a cogitar de fazer pro clavius que era da conclave na época é porque o belregard no começo o começo era pra gente lançar com a conclave era a galera era a galera o próprio crônicas né teve essa fase também de ser também, sei lá então a gente era a galera com quem eu tinha contato né mas eventualmente a própria conclave viu que o seu rumo tava indo pra outro caminho aí pô a gente conversou trocou trocou uma ideia e tal os cara não vai lá, vai lá meu amigo sem problema e a gente foi tudo de boa pra nós foi uma conquista muito grande quando a gente entrou em contato com o Pedro sabe o Jefferson principalmente por ser aí do Rio de Janeiro e o Pedro aceitou que que houvesse uma uma sincronia e uma sinergia dos jogos e do novo sistema pra nós foi muito válido certo o crônicas é um sistema muito bom atende tranquilamente a demanda pra esse tipo de jogo e aí o Jefferson teve um papo com ele que foi esse lance né Jefferson aí você explica sobre né o crônicas talvez uma forma mais enxuta que atendesse somente a demanda do Belregard nem mais nem menos somente a demanda do que precisa que é o que a gente quase chama de crônicas light era justamente também a pergunta que eu ia fazer pra vocês que tipo de adaptação repete as perguntas aí repete as perguntas aí por favor que foi um monte então é que o Rafa falou aí porque o sistema de regras do crônicas e agora vou terminar complementar ela com o que vocês alteraram nas regras do crônicas RPG pra ele ficar com o flavor pra ter experiência de jogo do Belregard complementando aqui é tipo eu ia perguntar exatamente o que que você mexeu no sistema pra trazer essa textura específica do Belregard como é que ele vai imprimir esse jogo que você tem na cabeça assim como é que você vai fazer isso acontecer na mesa beleza primeiro antes de responder você sentiu a textura jogando? senti bastante senti bastante me senti um homem pequeno tentado show de bola vamos lá atuado seguinte o crônicas a gente como eu falei a gente chegou a brincar de vários sistemas ao longo desse processo e quando a gente faz o sistema né que a gente e na época que o Belregard tava ganhando essa forma mais forte foi o boom do índio no Brasil foi o boom do 316 busca final sabe parada parada assim é muito terra devastada parada muito cara eu enchi o saco do bogeia perguntando coisa de sistema com ele porque até hoje sou fascinado no terra devastada uso ele sempre que eu posso e aí nessa confusão a gente porra vamos fazer um assim pro Belregard também vai ser maneiro vai ser maneiro só que aí começa a vir a parte que eu percebo que eu tô perdendo que é o que o índio geralmente ele vai pedir que você faça um corte né dentro de uma linguagem de historiador é como se fosse uma micro-história o índio ele quer que você conte uma micro-história você vai contar a história do carteiro da guerra normalmente tá gente pra deixar isso bem claro normalmente tá nos jogos principalmente naquela época essa coisa de experiência fechada né isso e aí a gente pô vamos fazer o jogo só com arauto pô beleza aí eu começava a trabalhar nisso aí chegava uma hora que me incomodava eu virava e falava não porra eu quero poder jogar outra coisa esse mundo tá maneiro eu não quero que o cara se limite a uma experiência só nesse mundo saco né e aí isso ia fazendo com que a gente quisesse abrir mais buscar um sistema que fosse mais aberto e aí é que começam as invenções de sistema que são abertas né o último que a gente fez que é o que tava mais assim topzera vamos dizer né ó show era o seis faces que muita gente chegou a jogar lá no 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 dungeon carioca eu cheguei a levar em muitos eventos o seis faces foi um camarada meu daqui de saco que me ajudou a fazer que é o Felipe bração Felipe se estiver ouvindo a gente tá estudando longe pra caralho mas tamo aí e a gente tentou fazer isso era um jogo aberto onde você não tem classe nenhuma você constrói personagens do zero da maneira que você quiser que é uma coisa que eu acho fundamental aquilo jogo jogos entendo jogos que não tenha falando da minha opção pessoal né eu gosto de jogos livres você constrói o que você quiser e também que tivesse mortalidade porque como eu falei depois de cinco anos jogando D&D por mais que você tente toda hora explicar que ponto de vida não é sangue sabe já você já tá cansado você já tá sabe meio assim não quero lidar com isso de novo né e aí era uma coisa que eu queria trazer era uma experiência que eu queria que fosse marcante pro jogo né tivesse aquela coisa do medo de morrer eu não vou entrar num combate porra você lê um Bernard Cornel da vida o Utrecht que é o grande herói ele vê três malucos vindo e ele fala peraí que fodeu eu vou dar um jeito de me desviar de dois pelo menos porque não vai dar pra pegar os três juntos né então esse tipo de coisa sempre me influenciou muito pra tentar trazer essa aura que eu acho que isso traz textura também né você botar essa mortalidade no jogo o tempo todo e aí cara quando o Crônicas começou o papo do Crônicas lá atrás ainda na conclave que eu comecei a ver o material que o Pedro ia soltando eu caralho ele era muito parecido com o Seis Faces muito parecido mesmo que ele o Seis Faces também usava um esquema de sucesso né se rola um número de dados e conta tantos sucessos conseguiu ou não só que porra aí entrou aquela questão do último ao agradável já era um cara que estava lançando uma parada bonitona charmosona pô Crônicas enche os olhos de qualquer um que olha e estava casado com até a editora porra vamos se ajudar então foi um alinhamento foi um alinhamento do mal sabe o mal o mal como se une é o mal o Pedro é um cara doce o Pedro não é igual a gente não a gente é morto o Pedro é muito feliz sabe qual era o nome do nosso selo era resta de escombro velho o nome original campeão o nome de banda punk ia ter se chamado resto de escombro mas vamos lá mas ninguém deixou por isso não é não satisfeito em ser escombro ele é um resto de escombro aquele que você não consegue catar tem que pegar uma pá é é Jefferson quer ser redcore mas a mãe não deixa no caso era eu e ele queria ser o Jorge não deixou o Jorge não os bobeiros o Jorge é o lawful good da party é exatamente aí é e aí nisso né porra casou conversei com o Pedro já era fã dele da época do do crônica esqueci o nome cara eu tô tão fã tô sabendo legal vocês sabem do que eu tô falando mostrei agora pouco aqui é do desse cenário né desse sistema de reche que ele tinha feito e eu sabia que ele tava querendo passar a mesma experiência né que era essa essa experiência de um jogo medieval mas puxado né pra esse realismo e tal tudo mais então porra foi perfeito pra mim e o Pedro curtiu a ideia pra caralho e aí desde aquele ponto até poucos meses aí né a gente tá sempre trocando essa ideia pra ir vendo de que maneiras a gente pode colocar a experiência um pouco mais próxima né então Bob respondendo o que você perguntou basicamente o que nós fizemos foi enxugar então você não vai ter combate de navio você não vai ter combate de massa você não vai ter regras pra exorcismo se você quiser utilizar essas regras elas são totalmente compatíveis é o mesmo jogo ok porém elas não estão no livro básico ok não é necessário no livro básico talvez você não precise saber quais são as tropas de cada lado ah mas e se eu quiser saber vai lá pega o livro completo do crônicas a gente vai a gente vai colocar porque o próprio crônicas ele dá um suporte muito bom não sei se vocês sabem né é uma informação aqui perigosa que eu vou dar agora mas se você entrar no site do crônicas tem praticamente o livro todo lá meu camarada o livro todo praticamente de graça em PDF praticamente está lá sabe qual é então assim eu não estou fazendo nenhuma feitiçaria aqui não é isso aí mesmo só que mesmo assim o Pedro até agradeço a ele sempre ele é muito generoso nisso permitir que não então não tem regra nenhuma dentro vai ter que baixar lá do meu site não a gente vai e aquilo também eu não vou simplesmente pegar aquele resumo de regra e botar no meu regard ele está todo retrabalhado reescrito para conversar diretamente com o Beauregard porque o crônicas ele é genérico então ele vai te dar escopo para uma crônica dramática até uma crônica épica eu vou ignorar o épico eu só vou dar o escopo da crônica dramática porque é a experiência que eu quero passar com o Beauregard eu não preciso ficar mostrando no tudo eu acho que isso é que responde o que o Balbo tinha questionado onde é que está a textura está nisso em a gente saber o que escolher a coisa modular aproveitar essa coisa modular é que fica fácil fazer um ruling se você caiu numa situação que você precisa ter uma regra e não tem por acaso é fácil você criar porque o sistema não rui por completo ele já está pronto lá eu só estou pegando o que eu vou precisar usar pronto e outra coisa a gente vai ter sim regras novas regras novas que inclusive já testam também no site do crônicas vai testando vai conversando vai trocando ideia e vai jogando lá vai jogando cá para aí todo mundo quem joga crônicas e testando e vendo mas é que vocês querem saber do que é novo vai haver a sedução da sombra vai haver situações onde você faz algo você faz algo e há a chance realmente de você ser seduzido pela sombra ah, então quer dizer que o personagem vai ser manipulado pela sombra vou perder o controle da autonomia não significa que aquele ato aquele ato errado pecaminoso maldoso que você fez ligou o farolzinho lá chegou o e-mail na caixa do diabo o diabo falou opa, calma aí aquele maluco lá hoje matou três cachorros opa, calma aí hora de mandar um presente para ele então devagar você vai ser seduzido o Jorge está lembrando aqui no chat também para indicar os elementos como a bravura por exemplo que foi desenvolvido especificamente para a Beauregard não está no crônico é, exatamente isso é muito importante de se lembrar rapidamente porque a gente sempre teve essa análise da bravura mas a gente falou ah, mas isso é fé e para que fique uma coisa clara fé é uma coisa fé é crer em algo que não acontece e ter a plena convicção de que lá acontecer bravura é a capacidade de agir quando um perigo ou um problema aparece então nós tínhamos em mente que o arauto podia ser um ateu não ter fé em nada mas ele tinha que ter a necessidade de impelir-se sabe de colocar-se à frente o arauto não consegue ficar parado se ele morre se o arauto parar ele morre sacou tem uma parte meio bíblica que diz que existe uma proteção constante se a proteção parar o inimigo mata eu sempre usei isso como ideia se o arauto parar de agir ele morre porque ele é uma ameaça para a sombra talvez a gente vá falar um pouco mais pra frente mas ele é uma ameaça para a sombra então quando ele é pequeno ele não chama a atenção da sombra quando ele começa a chamar a atenção a sombra quer matá-lo ele chega o maior e se torna é importante só para não sair muito aproveitar para falar do lance do Balb um exemplo da textura muito legal e muito simples é o seguinte a corrupção ela vai em seis níveis que é o padrão o jogo usa D6 a gente mantém tudo nos seis níveis e aí é muito curioso porque a gente falou a corrupção está em todo mundo todo mundo mente e a mentira é a arma da sombra então nenhum personagem de Beauregard começa com o primeiro nível de corrupção todo mundo já começa com cinco porque você já pecou na sua vida não tem como então uma criança vai começar com cinco e com isso a gente já cria o que? cria ali um gatilho uma virtude que é uma bobeirinha do Crônicas é um charme do Crônicas uma virtude o puro aí sim aí você é o cara que tem os seis níveis mas qualquer passo que tu der meu irmão olha bem o que você vai fazer porque a sombra está ali você é mais saboroso que todo o resto da humanidade saiba disso você é muito mais interessante uma conquista especial está certo exatamente então isso ajuda como é que eu acho que eu passo bem a ideia do jogo quando eu falo para o cara então tem níveis de corrupção no jogo você já começa sem um deles sabe qual é? já estou mostrando para o cara que já começou perdendo você já começou a pegar um embalo ali só para dar uma parada Ramon eu sei que a gente não vai falar muito sobre Arautos mas o Arauto eu tenho uma visão muito clara dele que veio também de uma cultura oriental quando ele se ilumina e ele vai chegando até o ápice da bravura dele das duas uma ou ele morre ou ele é arrebatado ele desaparece da terra como acontece com um dos puros desapareceu ninguém sabe qual destino que ele teve porque chega um momento cara que a sombra ela vai ela vai armar um jeito de te matar não interessa alguém morreu a parada da sombra ela nunca vai ser aquela força que vai encarnar um cramonhão escuro para te matar ela é sutil e ela já ganhou isso é importante lembrar isso é muito importante ela já ganhou então ela vai fazer o mundo se voltar contra você você está numa vila as pessoas depois de três dias uma menina chegou chorando em casa as pessoas não vão nem perguntar vai todo mundo olhar estranho para você a gente gosta muito daquela sensação Ramon lembra do Matrix os caras lutando contra um sentinela a gente está falando de um sentinela não adianta você matar um sentinela tem milhares você mata um agente são milhares então tipo assim você não faz diferença para a sombra a sombra já venceu e é nesse ponto que o Belregard quando você joga com o Arauto ele conversa muito com a aparição porque é um jogo pessimista e melancólico sacou você vai ser aquele cara que está vendo que o mundo está derrotado e você não pode fazer nada cara o máximo que você pode é tentar minimizar as coisas se você sabe que não vai resolver os problemas e tem uma outra questão para a gente dar esse panorama dos Arautos você não não vem o cagliostro te chamar quando você desperta como Arauto e te treina não meu irmão tu despertou e você começa a ver o mundo como ele é no sentido de que porra você está ali comendo com a sua família no jantar e aí você olha de canto de olho o seu irmão está com a língua que vai até o umbigo aí tu porra o que é isso aí tu olha de novo não passou não é uma coisa da sua cabeça só que isso é o mundo te falando seu irmão mentiroso seu irmão lascivo sabe qual é isso e o seu personagem tem que começar a saber interpretar essas coisas porque não teve ninguém que segura ele pela mão e falou olha agora você é um arautinho você vai salvar o mundinho não não vai vamos pensar numa experiência pior vamos trazer para os nossos dias modernos pensa que você está numa família uma família racista homofóbica fascista e você está numa reunião de domingo e está falando todas aquelas bostas que você é obrigado a ouvir aquilo vai te sabe vai mexendo com você e talvez um dia você suporta e um dia você não aguenta e daqui a pouco você começa a olhar para as pessoas e ver o quão elas sempre foram podres vis podres cheio de preconceitos cheio de corrupções falam mal de corrupção dos políticos mas tipo gato sacou e chega uma hora que a bravura que nós temos um marco dentro do jogo que ela diz que você não consegue mais ficar calado tipo assim você é capaz de acabar o casamento o arauto dentro do jogo aquele cara que tem um nível de bravura altíssimo que está quase sendo arrebatado sabe o que esse cara é dentro do mundo de jogo ele é um mendigo na fonte da cidade com uma placa gritando o mundo acabou ele é o horror shark isso é bem interessante e coloca essa coisa de bem contra o mal essa coisa da luz contra a treva vocês estão falando bastante da sombra mas a sombra pressupõe que tem alguma fonte de luz e como é que é essa coisa aí do criador a sombra dentro da cosmologia do belgaard a gente tem esse deus único criador que criou o mundo criou os homens criou a coisa toda e a gente sempre colocou dentro da questão histórica da cosmologia que esse deus não era infinito que cada coisa que ele fazia desprendia um sacrifício dele cada coisa que ele fazia demandava esforço dele e dentro da cosmologia de belgaard as primeiras crianças que ele fez que hoje em dia dentro do mundo você chama de selvagens que são seres antropomorfizados com o homem com cabeça de cão por aí vai eram esses seres que viviam em belgaard no passado remoto e aí chegou um ponto que esses seres começaram a louvar outra coisa que não o criador e aí o criador se envergonhou pelo que as crianças dele estavam fazendo e aí você chama essa primeira só pra deixar claro você chama essa primeira era de era da vergonha que é exatamente esse momento em que Deus se arrepende de tudo que ele fez só que ele não tinha coragem de matar os seus filhos então ele vai lá num valezinho chamado Belgor onde tinha uma outra criação dele que ele deixou meio que deixa pra ver o que vai dar esses macacos na caverna aqui que a gente chama de crianças cinzentas porque eles ainda não tinham luz e aí o criador através do profeta Morovan e tal faz esses caras serem enaltecidos acende a chama da vida dentro deles só lembrando que isso é tão mitológico dentro do cenário quanto pra gente é o Éden é uma das interpretações que existem no passado e aí nisso Deus falou vocês tem que purificar essa terra essa terra não pode mais ser dos selvagens você tem que fazer isso então nesse ponto Belregard é muito é o Dark Sun que deu certo vocês lembram que Dark Sun tinha aquela parada tipo Raja te manda matar todo mundo só que não conseguiu aqui a gente assume que deu tudo certo e realmente hoje em dia não existem mais selvagens e os homens estão pelo mundo estão por aí só que aí você começa a ter vários problemas porque aqueles homens que saíram de lá que são os belgos dos Belgor eles começaram a encontrar outros homens por aí e num primeiro momento trataram esses caras como selvagens também porque eles conviviam pacificamente então até hoje algumas etnias tretam umas com as outras porque você tem sangue selvagem só aí você vocês se deitavam com selvagens no passado a minha etnia que é pura nós trouxemos a luz do Criador então você tem toda essa treta embasada nessa mitologia antiguana aí do mundo e aí passa-se muito tempo e tal você tem lá as nações formadas desculpa interromper de novo Jefferson mas fazendo uma nova ideia gente isso é um flavor que fica lá atrás nada disso vai mover ah eu sou inimigo o seu porque os deuses esquece esse lance de fantasia medieval onde os deuses e os humanos sabe tipo isso é aquela briga que existe sei lá do Pernambuco com não sei quem por causa de uma época onde tinha o Carioca e Paulista lá da época do leite sabe tipo assim ninguém nem sabe mais o motivo mas a gente está continuando tendo uma certa rixa aí você tem o que chegou um momento em que o criador achou pô os homens fizeram tudo o que tinham que fazer e está na hora de eu ir ter com eles para mostrar para eles o caminho a seguir e ele se achou grandão vou chegar lá agora vou mostrar para o meu moleque como é que é a parada que tem que fazer e aí isso entra nas três marcas que eu acho que era um tema que a gente ia falar também que tem relação com os arautos para a gente fechar esse papo todo quando o criador vem ele toma a primeira marca dele que é a marca da alma porque quando ele desce ele percebe que ele trouxe uma sombra que é a sombra ele projetou uma sombra e essa sombra saiu por aí porque ela já tinha despertado quando o criador acendeu a centelha ele também botou um pouquinho de escuridão naquele coração por isso que os homens tem o livre-arbítrio aquele papo todo e aí você vai ter o que o criador ele pô beleza fiz merda já cheguei fazendo merda mas vamos ver o que eu consigo fazer deixa eu falar com a galera aí ele vai falar com a galera uma grande aglomeração de pessoas e ele pensando vou chegar lá vou falar com esse pessoal eles vão entender direitinho vou multiplicar a sombra veio também e a gente tem que acabar com ela antes que der merda quando ele chega diante das pessoas ele toma a segunda marca a gente chama de marca do ego porque quando ele chega e as pessoas o veem era como para essas pessoas encarar os piores medos e pecados do mundo então quando o criador começa a falar na verdade eles viram o julgamento dos seus pecados foram confrontados com o pior que eles tinham dentro de si e aí muita gente se jogou no chão arrancou os olhos se matou enfim porque não dava e aí o criador novamente é afetado por aquilo e aí nós vamos para a última marca que ele consegue de alguma forma juntar algumas pessoas que são os puros são esses caras que vão ser caçados depois e tal para caminhar com ele e ouvir as suas lições para interpretar suas parábolas conseguir passar o ensinamento do criador e aí esses caras vão acompanhando com ele e ele sofre a última marca que é a marca do corpo que é quando ele se sacrifica para ir até onde a sombra está mostrando quem eles tinham que combater e no seu cosmologicamente falando nenhum homem de Belregard sabe disso o criador se sacrifica ele se sacrifica para criar essa proteção no mundo de modo que a sombra nunca possa atuar diretamente e aí com isso ele se sacrifica e é por isso que na cosmologia atual de Belregard Deus está morto não tem ninguém olhando por você lá de cima a sombra venceu só que ela não pode atuar diretamente aí você pergunta onde está a luz então cada arauto cada ser humano tem essa capacidade está dentro dele ali cabe a ele fazer o que ele quiser cabe a ele usar ou não eu acho que dá para perceber que tem muita referência agnóstica sabe tipo assim essa capacidade única tem uma mistura cosmológica religiosa que é para a gente o que é mostra um deus falho capaz de ser aceitado mostra os puros é legal porque dentro da própria cosmologia do mundo a gente puxa para baixo a gente puxa para o homem sabe é o homem que tem que ver isso aí não é não porque não espera que o céu vai abrir e vai resolver não é você que tem que fazer alguma coisa quem cria os pilares do culto não foi o criador é a interpretação dos puros são três principais deles são eles que deixaram a interpretação que também são deturpadas e que são todas deturpadas pela igreja pegou as que gostou e fez do jeito que fez até porque todos eles morreram alguns deles morreram pela mão da igreja e depois ligaram eles e acenderam eles uma coisa clássica 100 anos depois perdoamos os puros agora eles são santos e tal mas matamos eles é mas agora então essa é uma questão que a gente deixa muito clara numa pesquisa revelava que a mentira é um dos sentimentos do homem mais antigo e mais intrínseco então cosmologicamente a sombra ela procurou dentro do coração do homem aonde ela poderia criar uma lacuna e ela criou uma lacuna na mentira então a mentira é um tema muito central e muito forte dentro do jogo de repente Deus ter morrido é uma mentira então assim a mentira é um tema muito marcante deve fazer parte dos seus jogos por isso que o livro é escrito em primeira pessoa porque tá cheio de mentira ali dentro isso é é nóis por isso que é muito engraçado a coisa do game design que a gente é piradaço nisso a gente de certa forma conseguiu fazer um game design orgânico no fluff do livro sabe qual é? por conta dessas coisinhas porque tudo isso tá passando pra você o que é pra ser o jogo a leitura do livro tá te passando a textura porque no meio do livro tu vai pegar uma parte do texto que tá arriscada e escrito do lado blasfêmia você não pode dizer isso sabe? foda-se você às vezes o Jorge fala muito disso né? como é que assim o jogo ele é um corte no fim das contas mesmo isso é um jogo aberto pseudo-modular aberto mundo aberto sandbox chame como quiser existem diferenciações a gente deu o corte no tempero mas ele tem cortes você consegue perceber onde é que tá pela postura do cara do copista que mandou escrever o livro e você percebe o cara estranha a gente deu o nosso corte é Nelson Rodrigues sacou? é tipo mano o primeiro livro do jogo ele é contratado por um bispo ele é encomendado por um bispo esse bispo contrata um copista menor que conversa com seu amor que é um outro copista que é um outro copista e esse amor dele fica envenenando ele contra o bispo tipo assim você é muito melhor do que esse bispo e olha só essa carta que eu achei e manda cartas tipo assim e o bispo fala com ele sai dessas influências existem pessoas falando com a cabeça nesse ponto aí do livro ter essas coisas é novamente fruto sem dúvida da minha formação porque eu tive eu fiz coisas de paleografia e tal e aí quando você vai ver esses textos antigos né de medieval que o monge copiava era muito comum um cara alterar quando ele não entendeu uma frase ele não vai perguntar ele não vai pesquisar ele vai botar e foda-se e às vezes isso não quer dizer ele escrevia do lado tipo eu cheguei a ver um lá que o professor fez questão de mostrar pra gente que o monge tinha escrito em inglês arcaico eu odeio o prior sabe qual é então tipo era uma conversa dos caras rolava no meio do texto assim e é isso e vai embora fala não era mais ou menos isso que eu ia falar as três marcas do criador elas se retratam nos arautos que basicamente que eu sei que ambos tem para você se tornar um arauto você tem que passar pelas três marcas a alma e o corpo tipo um estigmata você vai passar por uma tragédia social de repente nesse ano tipo você perdeu seu cargo de prefeito por causa de uma mentira de um funcionário seu e você levou a culpa e você se lascou de repente nem foi culpa sua mas não interessa você pode perceber que você perdeu um ostracismo você você que não está sendo reconhecido pelos seus mais a marca na mente é uma descoberta é uma verdade pode estar relacionado ao sobrenatural o cara viu uma manifestação da sombra e caralho é verdade não é só o que o padre fala é tipo sabe o Michael Corleone o Fredo que ele manda matar e ele sofre com isso o filme inteiro então tipo é isso e o último é a marca na carne a marca na carne é realmente uma flagelo em você ou alguém muito próximo o seu o cara pode passar por isso de uma vez só uma cena no jogo o cara só ele pode ser destronado o jogo o jogo que o Balbe jogou abria margem para o Arauto fala aí um pouquinho do jogo Balbe para mostrar para a galera ilustrar mais ou menos como é que é isso o enredo do jogo cara como é que foi essa coisa porque no final do jogo eu cheguei a comentar então daria para continuar aqui com o Maralto e tal não sei o que é porque a gente tem a gente chega lá e pode falar a cena é um spoiler inclusive essa aventura que o Balbe jogou está na página do Catarse lá para você baixar tem duas aventuras prontas do Beauregard tem essa que é o riso sob as ancestrais e na revista Popo Bawa Popo Bawa número 2 da New Order tem a besta da fome que é uma puta aventura também maravilhosa que mostra bem um dos conceitos do Beauregard que é o vento negro quando a gente chega no final a gente acaba descobrindo que está contribuindo com uma parada bem sinistra bem bizarra te dá uma dimensão da desgraça que é aquilo sabe e ali você tem que tomar um partido então cara realmente é forte é um soco mesmo eu vou esperar até é muito curioso porque fazer uma aventura assim é muito fácil difícil é tu fazer isso numa campanha te falar o desafio é a campanha imagino uma aventura impactante tu consegue agora tu manter esse tempero é muito gostoso quando dá terra na nossa cabeça a gente sempre creu a gente sempre assim a gente tinha aquela ideia de que você é muito fácil fazer uma campanha quando você tem tudo a seu dispor e você pode meter um dragão assim tá muito fácil fica aspas não é uma crítica mas eu vou lá e meto um dragão e depois eu trago um deus e depois eu desplodo um lugar tipo está tudo a meu dispor é como se eu tivesse recursos de feitos especiais e limitados mas é muito difícil você fazer com que uma história aconteça e o fluff principal do cenário o fluff principal do cenário não foi alterado o filho do rei não morreu sacou tipo assim as coisas estão ali acontecendo no pequeno sabe uma aventura de fiasco é aquilo ali sacou tipo as pessoas se mostrando se matando é o filme o filme que começa uma cena o cara bebendo café num bar e termina com aquele cara bebendo café num bar porque no fim das contas pro grande plano das coisas nada mudou tipo transporte acontece um monte de coisa que o cara faz é sobreviver no final sacou então esse foi o bastante do que a gente queria que o jogo tivesse sacou e isso está na escrita da parada eu acho que isso é muito marcante e até aproveitando aqui eu acho que talvez não dê tempo de falar sobre isso principalmente mas só falando a gente pensou nas camadas tá e pra falar de uma camada jogável porque todo mundo pode falar nossa mas esses conceitos são complexos eu quero começar a chegar jogando eu acho que todo jogo deve ter um modo de apresentação bem feito é mutante você pega mutante você consegue jogar mutante visualizar mutante você jogando como um cara zeradão comecei agora tô de boa você não tem que conhecer um milhão de cenários você não tem que conhecer seitas, clãs e tudo mais isso vale pro narrador isso vale pro narrador também tem esse cuidado pro narrador exatamente no final do livro de bodyguard tem quatro modos de começar uma campanha diferente com dicas diferentes com modelos diferentes de jogos por quê? muitas vezes só pra dar um adendo o crônicas ele prevê a criação da crônica que é um puta recurso maneiro pra tu poder se estruturar na tua cabeça o que você quer passar mas as vezes você não tem nem esse gatilho inicial até o gatilho inicial é difícil porque querendo ou não tu ainda tem que inventar uma porra do nada e aí o Belregard ele te dá várias modalidades pra você chamar os jogadores pra fazer esse gatilho primeiro e aí depois disso você cria uma ficha de crônica lá porque ele tem mais ideias a camada mais rasa do jogo que nós temos se chama Cavaleiros Mercantes o mundo ele tá desolado as estradas são perdidas o mundo de Belregard ele age mais ou menos 50 anos após a queda do império então ele lembra os primeiros anos após a queda do império romano cada um é dono da sua terra as estradas não existem o comércio entre castelanias não existem sobre o papel de quem? Ramon vem cá te honro cavaleiro e tal voto de pobreza você não pode roubar nada do que eu tenho tá aqui meu dinheiro vai lá compra multiplica meu dinheiro e traz pra mim então sai o aventureiro e entra o Cavaleiro Mercante que é o grande plot fácil de se jogar se Pendragon é o Cavaleiro em Belregard é o Cavaleiro Mercante ele é o cara que ele é o cara que tenta abrir rotas ele é o cara que tenta negociar alguma coisa ele é o cara que vai conseguir um dinheiro e cada reino lida com isso de um modo em algumas castelanias em Varnham por exemplo eles tomam classe livre recebem bem é quase editário em Rastov é quase que uma obrigação de sobrevivência é tipo assim Ramon toque esse saco de pedra vai lá e volta com comida pra gente passar o termo o termo Cavaleiro é uma amenidade pra agradar o cara que virou porque o patrono desse cara não tem a obrigação que um patrono de Cavaleiro tem ele vai te dar no máximo um cavalo vai dizer que tu é Cavaleiro mesmo mas o cara não ganha o título ele não tem um escudeiro ele não tem um estátua essa é a camada essa é a camada mais rasa tipo vamos começar agora vamos vamos jogar Cavaleiro Mercante bora qual reino o jogo que o Baldo jogou o grupo dele era Cavaleiro Mercante de Varnham que é uma coisa mais estruturada ele servia uma casa o Cavaleiro Mercante de Varnham é quase conceitualmente falando raso um samurai aquele cara que vai morrer pela casa dele e tal e vai lutar e tudo mais aí você vai jogar não mas eu quero ser Cavaleiro Mercante de látisa as pessoas vão te matar estão zoados que tu é ninguém acredita que você é Cavaleiro Mercante teu lugar é zoadíssimo então vocês citaram um pouco também das castelanias eu acho que é bacana também a gente falar um pouquinho delas óbvio não vai dar pra gente falar muito sobre cada uma delas mas assim a gente pelo menos pensar listar elas e dar esse flavor só dar uma introdução nisso aí Rafa rapidinho acho que as castelanias elas funcionam muito bem você vê a gente até muda o termo a gente não fala reino porque a situação de Belgrade é de instabilidade política então as vezes o lugar tem até um rei mas o duque de não sei aonde caga pra esse cara sabe então vamos falar de castelanias que fica mais tipo eu não tô maçando na sua cabeça um termo que você já tá associando a outra coisa é muito isolado e descentralizado porque castelania é o que? é um lugar onde tem um castelo acabou pronto isso aí e aí um dos pilares do Belgrade que é o isolamento ele tá conversando muito com essa noção de castelania porque você teve um império que unia tudo esse império caiu e esse poder que era centralizador ele se torna local os caras começam eu não tenho mais que responder ao imperador então pau no cu de fulano eu não vou mais pagar imposto pra aquele cara lá não eu vou me cercar aqui botar meus homens pra me proteger e se bobear ainda rouba a terra do Beltrano ali e sabe então você começa a ter essa estabilidade isso criou a possibilidade para que as castelanias começassem a ter opiniões e modos e funcionamentos muito diferentes umas das outras então o micro do Belgrade novamente é reforçado nisso você faz uma campanha inteira dentro de uma castelania que vai ser um jogo ímpar faz em outra depois é outro jogo e por aí vai sacou? eu gosto muito desse lance porque é o seguinte Reino de Ferro serviu muito pra isso porque Reino de Ferro fala muito do homem o ser humano contra ser humano um grupo de ser humanos com motivos reais o cara tomou o reino do outro porque ele gostava da esposa do cara e foi lá e tomou mesmo e aí o outro só de piaça mudou a capital pra cidade dele eu gosto demais disso deixa a fantasia pros lugares da fantasia deixa as fantasias pra Daenerys a gente tá jogando aqui com os Lannisters agora não que misturou tudo virou vampiro com D&D tudo agora tipo antigamente cada um no seu mundo virou vampiro em Gurtz agora é exatamente a minha a minha principal referência quando a gente fala de castelanias por incrível que pareça foi vampiro Reckin eu amo vampiro Reckin é um dos jogos modernos mais novos pelo menos que eu gosto moderno o jogo tem 13 anos moderno é o que acontece por quê? porque o Reckin ele criou um isolacionismo vampírico sacou? tipo cada cidade é independente bairrista e você não tem pra ninguém pra pedir socorro se a boca amargar aqui você não tem uma força federal justicável você não tem ninguém é você você e manda o mais forte quando as castelanias foram sendo concebidas primeiro existia as etnias as etnias nada mais são gente do que as misturas de povos desses povos que saíram lá do primeiro vale esse primeiro vale saiu pelo mundo e de acordo ele foi encontrando ovos novos eles foram se misturando e foram criando novos povos então existem aproximadamente seis etnias pelo cenário cada uma dessas tem subdivisões que tu pode explorar se tu quiser e eu posso falar nós não nós não destrinchamos elas demais nós colocamos pouca informação mas tópicos marcantes como por exemplo ah esse povo tem muito hábito essa etnia tem o hábito de ser campanilismo tipo cada pequena cidade tem orgulho da sua cidade briga por causa do seu orgulho ah esse povo costuma ter muito gosta muito de coisas fúnebres tem muito respeito pela morte pelo deicídio sacou então tipo assim só pequenas dicas do que é aquele povo em algum lugar pode ter mais em outros lugares menos mas as castelanias elas são isso elas são grandes blocos certo né onde existe uma autoridade e elas são muito diferentes a gente tem desde aquela bem padrãozinha talvez ali o rei e a rainha tomando conta de tal a gente tem uma dominada por uma sociedade secreta que em vez de lidar com a arquitetura lida com a contabilidade nós temos os grandes príncipes de Rastov que vivem uma uma um socialismo quase é dos povos irlandeses sabe então tipo assim islandeses a gente tem igual como falou Látsa de um rei louco que anda com um báculo feito de um falo e é cercado por uma corte de múmias ele mandou trazer tipo múmias quando eu falo múmias mesmo mandou desenterrar todo mundo e tá lá vivendo do lado dele e a guarda pessoal dele é feita de crianças porque ele acha que as crianças são puras e não tá nem aí sacou tipo é isso é desse tipo de loucura que existe até do lado dele tipo que eles nem tem conhecimento é um cara que eles acham que é a encarnação do próprio Deus e mandou construir tipo o templo de Salomão lá do louco lá em São Paulo sacou ele tá construindo um templo sem medida porque ele acha que o terceiro céu o terceiro céu vai ser aberto em cima dele mas o que é legal é quem disse que esse cara tá errado porque a gente deixa a gente deixa a gente deixa brechas dentro do jogo Ramon a gente deixa brechas dentro do jogo que talvez um dia a gente detalhe elas em alguma aventura é pra deixar gancho todo mundo conhece referências mais modernas de jogos que tem um metaplot tem ali e talvez exista o motivo pelo qual o primeiro grande império caiu porque o motivo que o segundo grande império caiu a magia dentro do cenário o cara que começou a descobrir sobre as verdades morreu e ninguém mais sabe de nada então é pouco tempo pra gente falar sobre isso certo mas que fique claro existem peças espalhadas pelo cenário pra mostrar que existem camadas diferentes enquanto a gente tá jogando aqui igual falou lá com Daenerys o branco tá preocupado com uma outra profundidade mística dentro do cenário então resumindo gente o jogo quando a gente quer jogar é aconselhável que o narrador e o grupo em geral escolha uma das castelanias existe uma explicação rápida sobre elas porque a gente não vai ficar viajando entre elas a gente não vai ficar cruzando de um canto o outro se bobear a gente não sai nem de uma das regiões de uma castelania certo só pra fechar esse papo da castelania já foi falamos alguma coisa foi mal que picotou não de verdade era isso você vai ficar ali a gente espera que a saída do lugar onde você tem como costume seja igual o Sam saindo do Bolsão eu nunca passei dessa pedra aquela sensação de que você tá indo pro mundo o mundo é desconhecido o mundo tem as pessoas loucas das estradas tem os degenerados tem os mirasmas do mundo tem as cidades pensa no que é o mundo imperial de repente um mundo sem ninguém estilo Will Smith sacou? tipo então existem cidades abandonadas tomadas por bandidos por coisas ainda piores então ninguém quer ir pra lá então quem vai são os cavaleiros mercantes os loucos os arautos e é aí que fica o grande charme do cenário e eu sei que o Balby gosta muito disso aí porque existe um fluff ali mas só que tem ali um Rex Crow se você quiser totalmente aberto totalmente aberto tipo assim eu só te dei o mapa aí você bota lá os seus hexágonos ali e brinca vai embora e lá no capítulo do narrador a gente discute sobre isso existe um pouco ali de Dungeon World ah perguntas use perguntas pergunte o que o pessoal viu pergunte o que foi que impactou sabe só pra fechar essa parte sobre o modelo de jogo sabe Ramon a gente se orgulha muito desse final porque tem uns quatro métodos de jogos diferentes e tem um que é incrível que eu sou apaixonado por ele ali a cabeça montou que se chama Padre Eu Pequei você começa o jogo olhando pro seu narrador como se o seu narrador fosse um padre e você tivesse uma situação de confusão ah peraí rapidinho vou fazer um adendo esse método de jogo pra quem quiser ver ele funcionando segunda-feira dia 13 nós vamos começar uma stream no Azecos e a criação de personagem vai ser utilizando esse método então quem quiser acompanhar fica de olho lá aí você inicia falando de um pecado seu jogo tenso seu pro padre o padre vai conversar com você sobre isso e depois você constrói a ficha do seu personagem com base no que você fez bacana eu já tô te obrigando eu já botei em você a culpa o que que tu fez então não vem com essa tipo assim ah eu vou jogar pra ganhar e não vou falar nada esquece se você tem essa mentalidade esse jogo esse jogo não é pra você de verdade fecha o livrinho a gente fala isso no começo fecha o livro vai baixar um jogo direto do Lampião vai jogar outra coisa você não é obrigado sem Sonic cara pra Deloial mais fofinho você vai ganhar mais do bem quanto mal inclusive saiu agora um jogo novo do Sonic Sonic Forces que pra mim alguém que tava desenvolvendo esse jogo leu o guia de campanha do Jorge leu porque o jogo é todo Deloial todo mas vai lá nessa pegada que vocês falaram aí tanto do Cavaleiro Mercante de usar ele como uma pegada inicial escolher uma castelania pra poder entrar no meu regate sem ter que ficar muito preso a tudo fluff a tudo história e tal cabe muito bem com a pergunta que o Marcos Buff fez lá de Rondônia ele queria saber se o meu regate pode ser utilizado como um RPG introdutório pra novos jogadores uma primeira experiência o cara nunca jogou RPG na vida eu já fiz isso eu já fiz isso o Jorge já fez isso em evento é muito comum você chegar o cara e um amigo a menina e um amigo e aí nunca jogou aí tu já intima não, joga aqui então agora vambora e aí já dá tudo pronto 10 minutinhos nem 10 5 minutos tu explica o que é o jogo e vambora é muito mais fácil o que você acha que é mais fácil você jogar com um mago que aprendeu um monte de magias e passou 100 anos numa torre ou com a faxineira de um castelo que acabou de descobrir que o filho do Conde tem um caso com o sobrinho do Conde e eles estão tramando a morte do Conde é, pode crer é verossímil você consegue dar o nome e falar não, esse é o nome da minha tia essa história aí é a história da minha tia tia Creuza é, você consegue ver isso e eu acho que esse é o predicador um comentário aqui que eu ia fazer antes mas acabei perdendo é, a divisão dos livros né, como é tudo em game cada livro ele é tratado de uma forma diferente o primeiro livro é o nobre que encomenda a história de Belregard pra uma igreja lá e os caras começam a copiar tem toda aquela treta que a gente já falou o segundo livro é o que? o mundo ele tá fragmentado quem quiser saber sobre esses modos pode entrar na página do Catar de lá na revista Now 2 da New Order New Order Warriors tem isso também esse texto de graça é só se cadastrar lá e baixar não reclama de cadastrar e pegar uma porra de graça pelo amor de Deus e aí você você tem isso lá mas eu vou explicar aqui rapidamente já esse segundo livro que é o que fala das castelanias foi meio que um desafio porque a gente tinha que passar uma informação categorizada tipo cidade tal cidade tal cidade tal como é que eu faço isso em game e aí a maneira que a gente encontrou foi a seguinte como o mundo tá todo fragmentado e o único cara que tinha o Tratatus Terrae que é o tratado das terras aquele o documento que fala onde fica cada coisa cada divisa cada território morreu que era o imperador e esse documento se perdeu e a igreja como ela é a única lembrando os homens de Beuregard não sabem que Deus tá morto então a igreja segue forte meu irmão a igreja segue firme e aí como a igreja quer ser essa argamassa que tá mantendo o mundo unido o que que é o livro 2 é o novo Tratatus Terrae que a igreja tá tentando fazer pra que ela mesma possa começar a controlar tudo então você tem assim o cara o cara que escreve aquele capítulo ele fala eu enviei pessoas para vários lugares e essas pessoas me mandaram relatos e eu tirei impressões pessoais pra deixar o texto mais neutro possível para que o eleito que é como se fosse o Papa pudesse ler de forma direta mas aí mesmo assim esse texto passou pela mão de bispos cardeais oradores que anotaram coisas ali e aí os caras já falam ali pô o cara escreveu isso aqui em tal cidade mas essa porra é mentira eu sou de lá então você já começa a brincar com isso deixa eu falar deixa eu falar do último livro rapidinho existe o último livro que na capa pra você ler ele vem dizendo pra você não ler aí todo mundo quer ler o último mesmo é o de regra esse é o outro livro ele se chama Inominatus tipo assim ele não deveria ter sido encontrado ele fala com várias orações ele tem leitura de orações em vários locais você tem que fazer jejum antes de ler antes de ler e tal o cara explica como ele encontrou aquilo ali resumindo cara ele tem um milhão de vômitos das ideias loucas que estão por trás das cortinas de Beauregard você quer usar tá lá se você quiser saber que um grande cara da igreja de repente vive por exemplo é nesse porque ele usa sanguessugas com sangue de criaturas divinas talvez esteja lá então que talvez existe um dragão escondido debaixo de uma cidade as pessoas arremessam pessoas por seu sacrifício talvez esteja lá então talvez existam mais arautos mais furos os arautos mesmo eles são descritos nesse capítulo porque eles não caberiam em nenhum lugar nesse capítulo eles cabem como o relato de um cara que fala que viu coisas loucuras na vida e agora tá sendo perseguido ele não entende o que ele é então você tem esse tipo de informação lá até o Inominatus você percebe que tipo assim sobre a atualidade ela caminha de modo muito raso é uma coisa lenda e tal e o Inominatus é uma sequência de relatos com lendas jogadas eu vou ser bem sincero ele não tá ordenadozinho bonitinho não e a diagramação dele vai ser maluca vai ter coisa ele traz pra frente vai ter que ler no espelho vai ter que ler no espelho vai ter que ler na preta tipo o caviano né lembra cabeça pra baixo a gente vai tentar fazer a gente preparou tem um texto no livro que ele tá numa ele tá intencionalmente numa língua maluca que a gente sabe a tradução dele né não vai botar no livro vai ter só algumas partes dele traduzido assim que é pra ser meio que um futuro plot grande pra fazer alguma coisa mais grandiosa e tal e a ideia é jogar ele lá e foda-se sacou? é isso aí né irmão muito maravilhoso vambora vendo aí o que sempre fazer por exemplo esse lance do de como você joga de como você é pequeno no mundo pode ser né você fazer uma aventura mais mundana e tudo mais então a ideia seria você jogar começar jogando como autarca como é que a gente diferenciaria os autarcas dos arautos é é muito é muito é muito dá pra misturar então a questão aqui é a seguinte se você quiser jogar um jogo sem todo esse peso do arauto do tipo eu não quero ter que lidar com isso porque é uma parada melancólica tem gente que não vai curtir jogar cara e eu não quero anular o jogo pra esse cara que é aquele papo que eu tava falando antes do pô não quero fechar demais o jogo porque eu não quero anular ele pra alguém que quer jogar outra coisa né então o cara jogando de autarca ele vai ter um puta mundo estruturado certinho ali tudo que ele precisa pra poder jogar uma baita campanha dentro daquilo lá tranquilão e aí porventura por exemplo olha só que curioso como é que eu acho que a coisa da textura que o Balbi fala que eu adoro vai se encaixando como a mentira é a maior arma da sombra o cara quando ele se torna arauto uma das coisas que ele mais vai perceber é isso essa questão da mentira então como é que você justifica um grupo de arautos ao mesmo tempo em que o mundo tá se voltando contra esse arauto ele mesmo pode ser empurrado pelo destino por essa luz que tá acendendo dentro dele pra outro párea que também pode eventualmente ser um arauto que é o cara que também tá vendo a mentira por aí sacou então você consegue fazer essa conversa relativamente bem e é muito legal também a experiência que eu tive na campanha foi de deixar um cara só virar arauto e foi maravilhoso um cara despertou e ele não sabia o que ele era ele simplesmente começou a notar coisas que o cara despertou e foi numa cena em que eles tinham ido num bordel que ficava do lado de fora da capital da igreja da capital do tribunal do supremo ofício que era um bordel ali perto que era o esqueci o nome agora não importa o Roda Viva é pinga-pullis eu me deliciei descrevendo pra ele como ele estava vendo cada pessoa naquele salão como ele estava vendo cada pessoa sentada ali as suas verdadeiras intenções aquela pessoa que estava ali com alguém que ele via cara você sabe que essa pessoa não tá pagando ali pra transar ele tá pagando pra bater o que ele quer é matar aquela pessoa de porrada ali entendeu porque a ira é a parada dele quando você bota o jogo de arauto você vai eventualmente puxar uma maturidade porque o arauto não é um super herói os poderes que você ganha sendo arauto é tipo saber se a pessoa tá mentindo com mais facilidade sentir a sombra mais forte reunir mudidões acalmar alguém sua voz é ouvida com mais facilidade você não vai destruir o mal é sabe você pode afastar uma pessoa que fica podido você não vai ter muito não tem poderes né porque a gente sempre bate nessa tecla a sombra já venceu isso não é uma luta justa não é uma luta justa sacou você já entrou nela perdendo então não é um jogo pra qualquer pessoa então pô é por isso que eu não quis colocar como algo obrigatório é pessoas que tomam aquém da verdade do mundo sabe tipo pensa num arauto como um cara de extrema sacou sei lá uma extrema esquerda o cara que foi perinha de frente sacou e as pessoas em geral estão ali no meio morno morno bem morno morno nem direita nem esquerda morno o arauto ele pode ter ele pode ser também esse cara que ele desperta e ele começa a usar isso cara o arauto não precisa ser bonzinho não ele começa a usar isso ele pode se corromper também né e passar claro e aí ele se torna a pior coisa que pode acontecer no mundo do espelho partido né do reflexo quebrado sacou ele é aquela coisa esse é o cara que a sombra vai se deitar junto meu irmão porque esse é o cara mesmo esse aí é o grande vilão do jogo cara pode ser o maior vilãozão antagonista imagina o nobre o nobre que desperta como arauto ele começa a saber o que as pessoas querem né esse cara que tava lá no bordel querendo bater em alguém ele chama esse cara pra jantar e oferece isso a ele numa confusão ali no jantar pra ver até onde esse cara vai e aí vai embora pensa no Frodo se corrompendo no anel no final do jogo é tipo um arauto que passou o tempo inteiro lutando e de repente no final se corrompeu e se torna um cara extremamente poderoso pior ainda é o Sam que se corrompe e empurra o Frodo então é tipo é pensar ah mas então um jogo de arauto não é legal jogar com um autarca bem cara o avatar é incrível os dobradores né mas o Soca é incrível ele não ser um dobrador então pensa em você ser um autarca eu não tive nenhum prejuízo botando um arauto no jogo sacou o cara pegou a ideia foi lá interpretou o personagem dele na moral e tal e todo mundo entrou na sinergia ali que tipo questionavam ele mas como é que tu sabe de tal coisa aí ele não cara eu sei não me faz pergunta difícil não eu sei eu só sei eu perguntei Ramon eu sei que você ia perguntar uma coisa é vocês falaram agora do espelho quebrado e da sombra ele se tornar um grande vilão o Cássio Cavalcante perguntou lá no Youtube qual seria a finalidade da sombra viva se ela seria um destruidor de mundos é uma entidade cósmica que no alinhamento certo dos planetas será ser revelado aos mortais aí é uma coisa que eu não quero nunca ter que responder na real sabe se a gente for pensando no micro eu não quero saber o que é a sombra ela tá ali ela é o que você precisa que ela seja no seu jogo você não quer nem pensar nisso você sabe pra que existe o arquiteto no Matrix não sabe direito sabe tipo assim saber pra que existe o final do Matrix tem muito a ver com o Matrix 1 tem muito a ver com o meu verdade inteiro nesse sentido do Aralto é o Matrix medieval quase é você perceber que existe uma verdade mas que você não pode fazer nada você é só mais um dos vários news sacou tipo nada nada você é só mais um já tava no plano exatamente você só vê que ela tá ali você só enxerga a Cássica mas você não consegue quebrar ela e decifrar se a gente for pensar de modo rápido sobre a sombra porque a sombra quer que todo mundo continue mentindo assim ela pode continuar que a existência dela depende da mentira vamos pensar assim basta o que você quiser além disso o que você quiser além disso deixe que a sua inspiração mais sutil não é malévola não que isso aí a sombra não é isso a gente deixa bem claro dentro do livro o grande inimigo do Deus único não é aquele selvagem que bate os tambores no meio da floresta é aquele que se deita na cama ao seu lado a gente deixa isso bem claro dentro do livro o que você tem também dentro do Belregard é a imagem do diabo o diabo é uma coisa que é dita em jogo o diabo é o consorte da sombra ele é aquele que as pessoas normais vão muito mais falar do diabo do que da sombra o diabo é uma coisa que tá mais ali o diabo é o cara do tambor é o cara que vai tocar tambor na meia noite e sacrificar um bode novamente falando o diabo é as máquinas a sombra é o arquiteto tá assim é uma outra entidade muito maior pra você achar que nós como criadores ou jogadores sabemos os planos da sombra isso é porque realmente quando você como você não tem uma escolinha dos arautos eu não quero ter que descrever o plano da sombra porque realmente sabe ela é outra coisa ela não tá com o raciocínio seu ela tá lá esse Neil por exemplo ele não tem o Morpheus pra ensinar nada pra ele isso aí não tem o cara dos pausas não tem o horário por exemplo e até porque Ramon pra cada um dos puros não tô nem falando dos personagens jogadores que podem se tornar arnautas pra cada um dos puros a visão da sombra deles é diferente eles foram atacados de um modo diferente então assim quem é a sombra no final das contas a única coisa que fica claro é que existe uma personalidade sombraria que tá sempre presente nos grandes eventos de Perdagard quem é aí essas perguntas sim essas perguntas talvez hajam respostas algumas elas já tem a qualquer momento podem aparecer nos Torvas isso vão ser os compêndios de aventura que nós vamos lançar cada um de metas extras exatamente vão ser todos independentes mas é bem possível que eles tenham pequenos é é pra beber a gente a gente seguiu bem o nosso padrão do Lampião né cara dar coisas que você vai usar sabe sem muita firula que vai ficar ali pra botar na mesa é pra usar meu irmão então é material é aventura pra tu ver que tipo de jogo tu pode jogar lá e assim vai sacou eu gostei muito dessa coisa da sombra que é um inimigo que você não tem uma cara pra bater necessariamente você é o melhor inimigo que tem é aquele que você olha você não tá vendo um cara ali você não tá vendo uma pessoa eu não preciso nem falar né Balb que depois de Leavens of the Earth o próprio tratar da sombra você consegue colocar um pouco mais de tempero nisso daí ele fala de um jeito muito bonito né que a sombra você tá na casa dela ela te acompanha não tem jeito você pode seguir tanto que essa é a analogia que a gente costuma usar pro Arauto o mundo né se você olhar numa visão cosmológica o mundo ele tá lá todo escuro porque a sombra venceu e aí você desperta como Arauto você é um farol no meio disso e agora ela tá te vendo eu acho que uma cena que eu gosto muito de como é quando a cena quer te atacar novamente usando um exemplo que pra mim na cabeça bate muito é quando o Matrix no final do filme quando o Neo morre e ressurge ó deu um spoiler quando ele tá fugindo do agente o agente vai assumindo o papel de várias pessoas uma mulher na cozinha arremessa a faca lembra? então tipo assim lembra quando o Neo tá fugindo pelos becos assim até que ele abre uma porta e é fuzilado pelo agente Smith e aí ele ressurge a sombra quando o Cash atacar ela vai usar cara o menino do Fena sabe tipo no Tapa de Elite que o cara no Tapa de Elite não no Cidade de Deus que o cara é morto com um garotinho é tipo aquilo ali você tá lá atacando um cara daqui e quem te mata é um cara que tava nas suas costas porque a sombra usou ele e aí você vai descobrir que foi porque você mentiu pra ele quando ele era garoto que você tava 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 é aquele monge que prefere ver você morto do que não possuí-lo pra ele a gente gosta muito da ideia de transformar o sobrenatural em natural ah então quer dizer que o cara me enfocou porque ele tava possuído não ele só tava com muita raiva muita raiva sacou então eu apaixonado por você não sabia lidar com isso teve influência da sombra cara a gente não precisa ir longe cara abre a televisão abre os livros a vida você não precisa ir muito longe pra ver histórias escatológicas não deixe o sobrenatural pro lugar do sobrenatural sabe quando ele aparece no jogo é pra ser uma parada rompante rompante mesmo sabe é pra ser aquela coisa do ó tava vendo você tava com medo agora tá aqui na tua cara aqui ó eu acho que pra todos nós eu acho que assim que tem maturidade com relação a esse tipo de jogo e eu acho que falar de maturidade é importante é filosófico a parada de você falar que não existe inimigo pior pro homem do que o próprio homem então a gente não precisa homem é o lobo do homem nós não precisamos eu vou falar abertamente pra vocês nós não precisamos de explosões sobrenaturais nem de monstros escatológicos para fazer uma história horrenda e cheia de horrores e ainda assim com um tom sobrenatural e sabendo utilizar aí do seu do seu repertório narrativo você consegue fazer cenas pesadas de modo que agrade de modo que não seja ofensivo de modo que seja seguro e que não gede sangramentos então uma coisa importante que você acabou de falar até é um jogo pesado denso com temas fortes tanto que você já comentaram inclusive que ele vai sair com classificação de mais de 18 anos e ele é muito calcado do nosso cenário medieval realista do que aconteceu tanto que ele tem tribunal do santo ofício dentro do jogo e nesse contexto cara a gente sabe que ele pode dar margem a ter algumas coisas mais contraditórias ele abordar assuntos mais complexos que a gente por exemplo vendo em grupos de RPG na internet a galera costuma isso falando de jogo clássico de D&D posso chegar agora Ramon posso chegar agora só para chegar nesse assunto porque tem a galera que fala eu estou jogando D&D então eu posso então as mulheres não tem força no medieval não sei o que perfeito isso aí que você falou porque dá para ser cuzão em qualquer jogo exatamente você pode ser cuzão até jogando 2x1 então o cara que fala isso o cara que fala isso você é um otário você é um bosta você é um merda você não tinha que ter espaço ou voz entre mesa de RPG certo você é uma escórezinha ok porque você tem fantasia você tem magia você pode se inspirar em algo mas você não precisa retratar aquilo não precisa repetir repetir isso que eu dei existe modos de lidar com isso sem que isso seja vexatório certo você consegue ler um livro romântico falando sobre uma violência sexual e você entender aquilo dentro de um contexto colocando dentro de um vilão e aquilo vai te fazer até nojo você entende quando eu quero te dizer aquilo não precisa ser ele vai te acertar porque era isso porque é bem escrito é uma arte bem escrita como um quadro como um quadro muito bem pintado sobre um assunto polêmico certo mas aquilo precisa ser bem feito aquilo precisa haver uma delicadeza para que não haja sangramentos para que ele esteja lidando com a sua parte intelectual sensitiva e emocional na camada externa então eu estou lidando com o Ramon no íntimo eu estou lidando com a psique criada pelo Ramon e uma persona na tentativa de construir uma história envolvente para nós três para nós quatro aqui se eu estou tentando te afetar e fazer com que aquilo seja vexatório discriminatório diminutivo você é um otário você não tem armas para utilizar você não tem argumentos para usar então você usa coisas diminutas para fazer com que o seu jogo pareça mauzão aí você tem que jogar você tem que jogar com o necromante mauzão que parece um jogo de sessão da tarde de tão de tão de tão caricato é porque eu vou te falar você joga Diablo 3 você sente algum medo de Diablo 3? não não tem como porque é caricato é assim tipo só que você pode pegar um jogo que tem uma criança e ser muito mais pesado para você porque foi bem colocado foi feito para aquilo com relação a você explorar esses temas mais adultos cara é a mesma regra para qualquer jogo qual que é o acordo social da sua mesa até onde a sua mesa está querendo envolver certos assuntos ou não sabe então não é pré-requisito de nenhuma cena de Beauregard que você tenha elementos de abuso ou coisa assim sabe qual é elas estão no mundo medieval como estão no nosso mundo sacou mas não precisa ser o foco marcando não está lá simplesmente está até porque você consegue você consegue usar a sutileza nesses temas para fazer uma coisa manter o seu peso manter o que você quer sem precisar ficar detalhando porque eu vejo muitas vezes é isso o cara o dodói da cabeça o cara que realmente vai nessa onda maluca ele quer detalhar uma parada que não tem nada a ver cara que isso é muito claro eu descrevo o que eu preciso o que eu não preciso é um acorte uma violência um aborto uma sombra acabou quando a gente narra em evento quando a gente vai usar uns jogos mais pesados é muito comum deixar a cartinha vermelha na mesa se alguém achar que o tema está pesado dá um toque não precisa chamar atenção não precisa gritar nada só bate ali que eu corto a cena e a gente vai adiante então é só você assumir que a cartinha está ali o tempo todo cara se tu ver que tu está indo num caminho que porra alguém pode se incomodar e é muito mais fácil fazer isso na sua mesa de casa na sua mesa de casa tu conhece teus jogadores tu sabe até onde pode ir com eles numa mesa de evento porra pelo amor de Deus tenha bom senso e sabe o que é incrível é que as pessoas acham que isso é papo de mimimi moderno cara Vampira Máscara a segunda edição já falava sobre diversidade de gênero já falava sobre tipo vampiros já não são mais humanos vampiros não estão mas nem aí se você é homem é mulher então tipo eles vão beber do seu sangue não estão mais nem aí Vampira Máscara segunda edição já falava se alguém tem medo de aranha no livro do jogador falava se alguém tem medo de aranha você utilizar a aranha para tentar botar medo nela você é um idiota então não é coisa de jogo novo não então se você acha que você lá tem que ser o mandãozão o guerreirão o barbarozão ou o brujazão é você que não lê os livros porque eles nos advertem sobre segurança em jogo há mais de 15 e 20 anos você que não deu atenção mas aproveitando lá no inominatos nós colocamos sobre a importância da mulher de modo simbológico há reais importâncias escondidas tem antes disso também na parte de história mesmo a gente já fala lá do a gente colocou um evento chamado levante dos indefesos que é quando os bárbaros tentam para dar um embasamento no jogo para as mulheres terem igualdade porque é legal só para dar um adendo que é uma coisa que eu acho importante também que aí eu posso até uma coisa que eu mesmo tenho que trabalhar eu às vezes em alguns momentos claro ciente de toda a questão com as pessoas com quem eu estou jogando até um certo ponto eu quero poder usar temas que provoquem questionamentos nas pessoas eu acho importante o RPG é um mecanismo para isso eu não vou deixar de falar de um tema de homossexualismo se eu sei que tem um homofóbico na minha mesa eu vou falar eventualmente porque é para gerar o pensamento gerar o raciocínio e tal um machista seja lá o que for então eu quero poder falar sobre as coisas na minha mesa e em diante o acordo e antes que alguém fale o pessoal do chato eu sei que Jefferson sabe que homossexualidade falou foi um erro não só para dizer claramente porque sempre tem a galera que vem do chato que vem lá não mas sempre tem então só para deixar claro e aí você você a gente tem que poder usar esses temas até para poder sabe trabalhar isso na cabeça das pessoas acaba sendo um veículo bom para você conseguir quebrar eu mesmo cara mudei muito na minha cabeça retardada de adolescente jogando RPG os conceitos as certezas que você tem e tal não sei o que e aí só para fechar isso aqui para lembrar o fio da merda peraí que eu vou lembrar nessa questão do levante e tal a gente consegue embasar a gente garante ali que não vai ter nenhuma desigualdade mas por que se o mundo já é diferente as mulheres e os homens tem a mesma representatividade social por que teve que colocar um levante porque eu quero que dentro do jogo as pessoas se incomodem com a igreja que até hoje não aceita 100% isso sacou eu quero ainda manter alguns mecanismos dentro do jogo que vão gerar você ficar insatisfeito e falar porra está errado sabe a possibilidade de gerar a discussão ainda dentro de algum escopo do jogo resumindo para o pessoal resumindo rapidamente para o pessoal com relação a isso o levante nada mais é do que um ataque dos selvagens a uma fortaleza onde morava o imperador uma criança na época de guerra e não tinha ninguém lá porque ninguém achou que ia atacar só tinham crianças e mulheres e o levante dos indefesos principalmente das mulheres que estavam no forte foi quem enfrentaram os selvagens ninguém acreditou e conseguiram manter a vida do imperador intacta então a partir daquele momento as mulheres foram aceitas de ordens marciais foram permitidas várias coisas nós não temos como falar por elas e no time do Lampião até o momento nós não temos a participação feminina ok eu sou casado Jorge também Jefferson tem muitíssimo contato com outras pessoas a gente tenta a gente tenta se sentir comparecido pelo amor tem muita gente que eu perturbo nessas coisas a Eva enche o saco dela às vezes perguntando essas paradas o Estefan o Estefan eu chamo ele para trocar uma ideia sobre isso só o que eu fiz o que tu acha isso aqui está legal será que eu estou falando de um tema que eu não tenho autoridade para falar vou te ser sincero até hoje eu vou errar eventualmente eu vou errar eventualmente eu vou errar então eu sempre estou procurando essas pessoas para poder errar menos olha só que bacana lembra que a gente falou a história de Belgaard foi escrita por homens um dos Torva que está lá como meta extra é para você viver o levante dos indefesos e você vai poder contar como a história realmente aconteceu porque a mulher que lidera a parada é a Angelina o nome dela que botei em homenagem mamãe chama Angélica eu botei aí a Angelina em homenagem que é ela é que lidera a resistência das pessoas que estão ali dentro da torre as crianças as outras mulheres e tal e aí você tem a chance de jogar isso e aí você pode criar toda uma e se porra no meio daquela confusão ali a Angelina até morreu e disseram que ela sobreviveu depois para ela ser organizada como uma santa mas aí quem levou a história dela então foram jogadores de repente e isso é bacana porque a gente coloca em xeque por exemplo Ramon que um dos puros muito famosos talvez um dos mais importantes para a formação da igreja o Alec seja uma mulher mas a igreja até hoje é meio assim ela diz que é homem e aí e a quem cabe o poder dos homens dentro do jogo de textos apócrifos ou de pinturas tem um filme que eu gosto muito de referência que chama O Corpo que é com Antônio Bandeiras ele vai até o Oriente Médio e descobre que Jesus Cristo não ressuscitou ele descobre ele chega a convicção e aquilo coloca a fé dele em xeque mas só que tipo assim o que eu vou fazer com essa verdade então a gente gosta de pensar nisso Nibel sabe Bob você tem condições de descobrir algumas verdades mas o que eu vou fazer com elas então há muito espaço para brigas sociais há muito espaço para brigas étnicas há muito espaço para brigas de gênero e aí olha que bacana por que todos os postos da igreja são masculinos por que o poder você tem até certo nível da igreja que aceita a mulher mas chegando os últimos degraus não não é que não aceita mas nenhuma nunca foi nomeada estranhamente nunca foi nomeada e aí o que faz com isso então então está lá no papel está lá nos inominatos no livro inominatos lá brechas para se utilizar isso como jogo eu adoraria um grupo de garotas jogando o Belder Garden me contando que reformularam isso e tudo putz para mim isso é nem um sonho de verdade então assim eu acredito sabe cara que eu ouvi um dia um cara falando assim que é possível se fazer piada praticamente com qualquer um dos temas contanto que você mantenha o tema sempre seguro quando eu falo seguro é seguro para quem é alvo para quem não é alvo precisa ser seguro não estou falando de segurança de dar risada seguro é aquele humor ácido sabe que tipo pega lá em quem tem que pegar então a gente acredita que os lugares de Bel esse tema é delicado dele ele deve ser assim sabe permear aquela sensação sabe você tem que pensar por que por que que eu estou rindo de um amigo que sabe tipo eu tenho um parceiro no jogo eu já joguei com um personagem homossexual eu vou jogar com um personagem homossexual isso é tema para a mesa isso é necessidade de a gente ficar conversando tipo assim eu ser homossexual porque quando você coloca que joga com um homem como uma mulher eu nem percebo o que é eu estou conversando com o Ramon e ninguém diga mas sei lá por que eu coloco tipo eu amo o cara lá e tal acabou o jogo segue eu acho que é importante isso eu faço isso muito em minhas mesas quando tem assunto sério eu paro respiro todo mundo pessoal agora é momento por favor sem risadas sem off por gentileza só para a gente dar o devido a atenção ao que deve ser dado essa questão da homossexualidade a gente abordou de uma maneira que eu considero muito interessante também vou falar um pouquinho sobre isso rapidinho acho que não estava na nossa pauta mas eu acho que é um ensejo bom já que falou da questão de representatividade feminina não existe nenhuma não existiria dentro de belregard nenhuma cláusula religiosa ou seja o que for que proibisse o relacionamento entre homens e mulheres nada nada aí novamente eu volto na questão para que eu vou tornar isso um problema então muito do preconceito que existe hoje foi calcado nas origens religiosas principalmente não existe em belregard motivação justificativa natural do jogo não não existe não existe aí o que a gente fez a gente pegou a gente pegou o que seria a princípio um problema no nível da nobreza por que? o camponês a camponesa ter o caso com outra camponesa casar com a camponesa não tem problema nenhum não vai mudar nada no grande corpo das coisas mas e o nobre? porque o nobre ele tem uma questão que é importante o sangue da nobreza é importante e esse sangue ele tem que ser permeado porque a nobreza tem coisas a deixar a nobreza tem um nome e aí como é que eu vou fazer quando eu tiver um casal de nobres ali que são duas mulheres e elas vão se casar e tal e tudo mais como é que elas vão dar continuidade ao sangue como diria Zé do Caixão o que é a vida e aí você vai ter você vai ter a gente isso seria um problema pô então não dá pra tratar a homossexualidade como algo normal não peraí dá sim vamos fazer o que seria um problema quem me ensinou isso muito bem foi Leonel Caldella pegar um problema e fazer ele virar a história e se a gente fizer o seguinte existe uma tradição na nobreza de Beauregard que é a de que quando você tem um casal do mesmo sexo ali e tal você precisa criar um mecanismo pra que esse casal tenha um fruto e como é que isso vai ser feito o próprio Stefan escreveu pra gente um conto até porque ele comprou muito essa ideia ele se amarrou nisso que tá o primeiro conto do Beauregard do livro é esse que conta a história de uma menina que tá lá conversando com a sua aia com a sua serviçal ali falando que ela tá muito animada pro casamento dela com uma outra mulher e que o povo dela em particular faz todo um rito que é o que você pega a nobreza menor aquela nobreza menor ali e vai eleger um homem ou uma mulher dessa nobreza menor ou pra ser uma espécie de barriga de aluguel ou um homem que vai lá e vai engravidar uma daquelas mulheres lá e ele também vai ser da nobreza e aí você imagina que tipo de microjogos você cria nisso toda uma disputa de corte porque não o meu filho é que tem que ir lá não a minha filha é que vai ser escolhida olha o tanto de trama e coisas interessantes que você consegue criar só com isso porque você imagina só a menina que foi escolhida ou o cara que foi escolhido pelo menos por um tempo vai gozar de um status muito foda naquele lugar porque ele foi a pessoa que ajudou ele vai gozar duas vezes é é isso mesmo eu acho na minha opinião a gente conseguiu transformar isso numa questão que vai gerar história eu acho sempre importante você tem um problema você não o negue vamos ver como a gente consegue transformar esse problema em história aproveitando pra xingar eu falo o seguinte se você que tá ouvindo essa stream em algum momento se por algum motivo você achou que isso é mimimi falou que isso é vitimismo achou que isso é esquerdismo bobo sabe tipo assim achou que isso é coisas que não devem estar no RPG de verdade eu falo pela minha pessoa e acredito que o Jefferson tá comigo talvez a gente não queira você jogando nosso jogo sacou talvez a gente não queira o seu apoio porque você não vai se divertir é perigoso você pegar o jogo que eu escrevi com tanto carinho e fazer uma zona dentro da sua mesa que de repente putz eu não me sentiria agradável com ela você tem o direito eu tenho o direito você compra e faz com ele que você quiser mas não é interessante então acho que falta empatia certo acho que falta um pouco de amor no nosso meio meio piegas a gente fala bastante disso mas eu acho que falta e cabe a nós pseudo formadores de opinião escritores que seja repaginar isso tudo porque a gente bebe de fontes de pessoas que não tiveram oportunidade de mudar a galera que escreveu os quadrinhos que escreveu os primeiros heróis eles não tinham até realidade onde a gente tem então vamos repensar um pouco a gente tem opção de escolha tem muita coisa que a gente pode a gente tem opção de escolha e cara olha o seu redor olha as pessoas que te cercam olha as histórias incríveis das pessoas que te cercam que você vai perceber que cara não tem necessidade de mais racismo de mais homofobia de mais discriminação não precisa certo você não precisa trazer isso para um jogo que tem a função de divertir seja ficando tenso seja rindo eu acho que a gente já provou aqui que existem várias outras maneiras de você criar esse ambiente pesado visceral atroz que não usando essas repetições que porra a gente continua vendo na nossa realidade que não são necessárias não é realmente com certeza cara o papo está muito bom a gente aqui já estourou o tempo mas se deixar a gente vai ficar falando a noite inteira e o pessoal já está falando cara vocês não estão deixando o Rafão falar vocês não deixam ele falar e olha o que eu falo vai ter um ferro na moral última pergunta aqui dentro do contexto da filosofia medieval estou zoando eu vou chamar o Jorge para explicar essa forma aí ferrou vai ser seriado vai ser web série muito bom cara muito bom muito bom eu vou dizer uma coisa para vocês ouvir elogios de pessoas como vocês não é porque assim ah não é porque os caras estão na internet não é porque são pessoas que a gente respeita o ponto de vista eu já toquei umas ideias com o Balb várias no chat e é um cara de mente aberta que consegue tanto transitar no indie quanto no old school e trocar ideias e ver o que tem de bom nos jogos então eu vejo um cara desse assim e falo assim putz mano se o jogo é da hora para mim é um aval assim tipo putz um cara que manja sabe que tipo conhece uma parte de jogo falou não desses caras aqui é bom para mim é um selinho sacou para mim uma estrelinha do professor lá no caderninho não mexeu na cama é sério sacou e o que eu posso dizer para a galera que está em nenhum momento de finalizar mas tudo bem é o seguinte crie cara crie escreva escreva se ninguém lê escreva só para sua mesa sacou cria vai escrever e apresenta para os seus amigos porque é o único jeito que você vai saber se o que você está escrevendo é legal ou não é só antes de partir para os finalmente finalmente acho bacana a gente dizer um pouquinho do financiamento coletivo ele já está no ar lá no catarse.me barra beuregard o livro em si ele vai sair no formato padrão aquele carta é isso ele é tipo acho que o crônicas em carta ele tem uma lateral um pouquinho mais larga para caber as anotações esse tipo de coisa existe uma amostra do livro lá no catarse você procura lá embaixo lá no saiba mais tem uma amostra do livro de como a diagramação está ficando ali tu já saca essa coisa do pô tem anotação lateral tem coisa arriscada tu já pega na moral e aquela capa do Dan Ramos hein velho Dan Ramos Dan Ramos é a capa então isso eu ia perguntar para vocês aqui aquela ilustração da capa que está lá no catarse é que vai ficar na versão final do livro é o Ramon a capa está quebrada sabe que o tipo não tem nada ali não dá ali não dá para ver e talvez não dê para ver porque está pequeno e na diagonal assim né mas a capa conversa com o mundo derrotado então tem ferrugem ela está quebrada ela tem o luxo da nobreza medieval né mas ela está toda deteriorada mas ainda tem a decadência é tá cara perfeito e vai ser um livrão 340 páginas como a gente já falou aqui tem assunto para ficar muito mais tempo é muita coisa é muito conteúdo é preto e branco em papel 90 gramas um offset de 90 gramas que é um papel excelente é o papel papel porra papel papel não é coxê 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 é o que que fala essa porra coxê coxê é gourmet é adjetivo papel papel isso aí isso aí até hoje quando pergunta na última reunião que a gente teve falou assim é papel coxê eu falei como é que é esse papel coxê aí o Jefferson falou assim é papel papel eu falei agora eu entendi eu só penso no tipo de papel aquele papel brilhante aquele papel classeado aquele papel que não dá para se levar para o banheiro o livro fica todo todo úmido todo porra horrível aquela porra agora o que que tem de exclusivo do financiamento coletivo tem os dados personalizados do Belregard os DCs lá com onde o 6 é o cão a cabeça de cão a cabeça de cão tem o dice bag também para quem quiser lembra que o cabeça de cão é um título dentro do jogo é algo dentro do jogo cabeça de cão é o selvagem o cabeça de cão e tal e tal e vai ter mapa de pano também caixa a caixona e os torvos e aí tinha gente aí que ia fazer um mockup da caixa uns papos aí e tal aí eu não sei como é que tá isso aí não opa teve uma ideia isso aí é não ia sair o mockup aí e tal eu não sei como é que tá isso aí não é vou dizer uma coisa para vocês o seguinte cara vamos fazer de dúvida para pegar esses torvos porque as aventuras são assim porra muito bom cara muito bom mesmo e é tudo coisa para tu usar rápida é é tudo vai ter desde coisa assim arroz com feijão básica sacou tipo lá e tal até é porque cada torva ele é meio que assim mudando é cada um tem um tema tipo tem um que é totalmente gore sacou gore você gosta de bagulho gore é um dos torvas e em todos os torvas nós vamos colocar uma pecinha de elemento assim que se você juntar os torvas todos talvez seja um final pode ser um final de campanha aí talvez seja uma grande reputação tem um torva que é só para viver essas histórias do passado levantes indefesos sacou para você reviver momentos históricos de belregard porque de repente você consegue usar isso numa campanha a galera está investigando o que aconteceu de verdade com a Angelina aí encontraram lá uns escritos o que está escrito lá vamos jogar essa aventura aqui primeiro aí a gente vai descobrir o que aconteceu lá e aí vai maravilha então é bem aquele lançado do jogar para saber o que vai acontecer a gente tentou mesmo ao mesmo tempo deixar muita informação isso é bem louco é um jogo todo tradicional pesado no sentido de conteúdo mas está cheio de abertura que a gente não tem como a gente se influenciou por esses jogos mais novos sim jogar para ver o que acontece de Apocalypse Engine e tal e você pega deixa as lacunas que ele mesmo está ali diz que para os próprios jogadores preencherem não chegar com 100% de certeza do seu mundo da proposta é muito muito bacana mesmo cara e assim agradecer vocês por terem vindo o papo está excelente eu espero que quem só você tinha perguntado das coisas extras né isso aí fora o estorva fora o estorva a gente vai ter também lá se bater tudo certo vai ter uma aventura um pouco maior para ser mais aquela coisa de estrutura de campanha uma coisa mais encorpada começo, meio e fim bem amarradão e tal tem também o escudo tem o escudo também o escudo está lindo ilustração do nosso camarada o Thiago Mota está lindo todo profano o que a capa do livro tem de neutralidade o escudo tem de toma aqui não o escudo é aquele tipo assim que se você abrir em evento dependendo se for um evento de anime você tem que virar ele deixa ele virar daqui para você porque a gente chama de selo expulsão de evento é a gente já tomou uns por aí mas vamos ver esse papo é para outro momento aí a gente usa e tem o último que é um livro de monstros digamos assim só que a nossa a nossa experiência com monstros ela é única falando aqui numa linguagem que a galera que está acompanhando perdidos no play vai sacar a gente gosta muito mais da abordagem que dão por exemplo nesses old school mais modernos como Lamentations você não tem necessariamente um livro de monstros você tem coisas únicas para uso único sabe essa coisa ela tem uma motivação eu não vou te dar uma grande eu não vou te dar uma raça de orques eu vou te dar ali uma coisa que vive num lugar e você pode usar ela porque é um ser uma besta mesmo então o nosso livro de monstros vai ser isso ele vai te dar meio que lendas criaturas específicas de locais e tal para que você consiga impactar para que você não coloque ah então apareceu mais um coisa fulano de tal não é o fulano de tal vai ter um peso quando você coloca esse tipo de coisa na sua mesa pouquíssimas bestas do que a gente concebeu até hoje é algo genérico a grande maioria está na zoologia extraordinária é você pode ter um animal um jacaré grandão você pode ter um crocodilo muito grande você pode ter uma mistura de duas raças muito estranhas isso é legal também a gente quebra um pouco a expectativa dos jogadores quando ele está jogando beuregard e porra sombrio aí está lá no pântano e tu fala então cara ao longe vocês ouvem aquele som e tal não sei o que rola aí fim das contas você vê ali uma coisa se levantando do lama sal parece um crocodilo mas vocês que são daqui conhecem ele é chamado do crocodilo que cavalga porque ele é enorme e vai andando ali ao longe de vocês e aí tu quebra a expectativa do cara que porra é essa e aí você traz a fantasia sem necessariamente colocar porcurina na porra toda é o que a gente falou tentar fazer com que a fantasia soe como normal e quem sabe o normal tem ali coisas do sobrenatural que você menos imaginava e aí você tira o senso de zona de segurança zona de conforto eu acho que essa tentativa está ali em vários lugares dentro do livro entendeu tipo eu gosto muito só para falar rapidinho aqui tem um reino do cenário que ele é lindo a descrição do livro é linda todo mundo é lindo não tem ninguém feio o rei é lindo ele deita com o animal é o reino é o reino mais medievalzinho fantasia ele deita com o animal ele deita com o drede ele deita com o bicho da floresta ele bebe todo mundo que chega perto dele ele traça ele é bonitão e aí lá no final do livro você vai descobrir que tem uma cidade que é onde todo mundo joga o pessoal feio você nasceu feio nasceu esquisito o pessoal te rapta leve e joga para lá tipo ele não quer andar nunca se você tipo está lá e você é uma pessoa feia você corre risco de vida é tipo assim se estiver andando numa rua uma corte dele vai na frente para ter certeza de que nada feio vai estar na presença dele vai aparecer no caminho dele então assim são pequenos elementos muito estranhos que você fica pensando que seriam possíveis em um mundo de excessos um mundo sem regras um mundo onde não tem ninguém acima de você o mundo é o cara está isolado o mundo é desse cara é isso aí é nóis mano o bagulho é louco bora jogar bora fazer ficha bora ela falou vamos bora partiu agora vamos jogar bora partiu é cara brigadaço Jefferson Rafão por vocês terem vindo aqui cara uma honra receber vocês valeu mesmo é o papo foi show de bola assim se não tivesse que trabalhar de manhã de manhã cedo a gente continuava aqui eu abri uma cerveja aqui a gente continua falando é esperamos que todas as metas extras batam logo porque principalmente os torvas agora eu estou na pilha para saber o que tem ali dentro o que vai encontrar de novo de mensagem escondida até o Metal Flávio que estava aqui no chat com a gente o Metal Flávio entende bastante de linguições quando vocês falaram da parte que vai ter dentro do livro uma mensagem cifrada lá que ninguém vai saber o que está escrito por agora ele já ficou maluco né é não falei que está cifrado olha aí olha aí deixa dizer que deu marketing vocês falam disso o Firmex aqui assinou aqui mas deu um sub já quatro meses mais um quatro meses estamos juntos Firmex é nós obrigado por estar junto com a gente e o sorteio né cara tem que fazer o sorteio e é isso aí agora a gente vai para o sorteio se você está vendo aqui a gente no YouTube o episódio acaba por aqui para quem está na estreia ainda tem mais esse pouquinho então obrigado Jefferson valeu Rafão valeu Balbo por ter chegado junto com a gente é nóis é nóis é nóis é nóis ochę o o o o o Legenda Adriana Zanotto